Um abraço turma, mais um episódio do Bora Pra Resenha, hoje recebendo meu ídolo, Rogério Corrêa, esse é ídolo mesmo, mestre e professor também, meu ídolo e eu falo com todas as letras, uma das grandes referências que eu tenho no jornalismo, Rogério, obrigadão por você ter vindo aqui. Você tem certeza que você colocou o cara certo? Ligou para o Rogério certo? Obrigado por você ter vindo aqui. Você tem um amor muito polêmico, senão não vamos entrar nisso. Tem alguns, tem um cineasta, tem um jogador, tem um político. E tem o principal de todos. O principal, que é o narrador. Tem um irmão, Rogério Corrêa. Marcão, um abraço. Valeu, gente. É o tio. Coisa boa. Antes da gente falar com o Rogério, aproveita que você está aí vendo esse vídeo, dá o like, curte o vídeo, se inscreve no nosso canal. Indica. Clica no sininho para receber notificação. Faz o que você tiver que fazer. Se quiser depois passar um pix para a gente. Compartilha ele com os grupos. Manda para aquela tia que te acorda com um bom dia todo dia. Bom dia, grupo. Segue a gente nas redes sociais, em todas elas. Estão lá para movimentar e trazer sempre convidados do gabarito de Rogério Corrêa. Rogério, como é que é ser durante, sei lá, depois você vai me falar quanto tempo você já está, a voz do futebol mineiro na televisão? Ah, é uma honra, né? Uma honra também estar aqui, né? Um abraço aqui para o Marcão. Marcão é um cara super inteligente, né, Fusca? Obrigado, Rogério. Um podcast. E o Eltinho, o Eltinho estava comigo até outro dia aqui, né? Eu escuto o Elton, eu lembro do serviço. Porque é agradável. Você quer que a gente tire ele? Não, não, é bom. A gente curte o serviço. Dá tempo de cabos simoninho. Abraço a todos também que estão nos acompanhando. Poxa, mas é uma honra tremenda, né, cara? Uma praça tão importante como Minas, né? É claro que todos nós fazemos parte desse futebol mineiro, né? Eu sempre costumo falar que os caras passam, né? Os jogadores, por mais importante que sejam, passam. Os treinadores. E o futebol mineiro é a gente, né? A gente está sempre aqui, né? Há quanto tempo já era na Globo? Na Globo Minas tem quase 20 anos. Mas eu trabalhei 5 anos na Globo de Juiz de Fora, né? Logo depois que eu formei, outros 5 anos lá. E esse período que você passou na TV Alterosa? Foi entre as duas Globos? Foi entre as duas Globos. Ainda teve Estados Unidos. E lá não foi... Em Juiz de Fora era como narrador já, não, né? Não, não. Não, era repórter. Eu era repórter de rua mesmo. Repórter de geral, né? Se for puxar, ainda teve trabalho na rádio. Eu trabalhei antes da TV, eu trabalhei em rádio. Mas lá em Juiz de Fora era repórter de geral. Fazia o buraco da rua, falta de sangue no Emominas, matéria de política. O assassinato na madrugada. Coincidiu na época, lembra do famoso caso da rua das Margaridas? Só arrumar essa luta. Pra quem não lembra, os caras saíram do presídio aqui num carro forte, cheio de policial dentro do carro forte rendido. Mataram uns lá dentro. 25 de agosto de 90. Pararam no centro de Juiz de Fora, como se fosse a Praça 7 lá de Juiz de Fora. Perto da rua Alfred, um drama danado. Depois entraram numa casa, ficaram 12 dias lá, enfornados numa casa. E você tava fazendo essa cobertura? Eu era uma das primeiras coberturas que eu fiz. Ah, que massa. Coincidiu também, na época que eu tava lá, que o Itamarra era presidente. Ele foi presidente durante dois anos, né? E ele ia lá com frequência, porque a casa dele é lá, as filhas moram lá. E quando ele tava lá tinha essa cobertura presidencial também. Então foi um começo, assim, bem... Rogério, essa da rua das Margaridas, que tá até na nossa pauta aqui, que a gente pesquisou pra você falar sobre isso, já que já começamos nela. Ficou o coronel Edgard, da PM, que ficou preso. E depois dos dois que estão vivos, os sequençadores, conta o destino deles aí, o que aconteceu com eles hoje, como é que tá essa coisa toda, porque é bem interessante essa história. Ah, dos sequençadores, um a um, foram sendo mortos na prisão, né? Os caras ficaram famosos, né? Popó, Leitão, os nomes assim. Eles foram sendo mortos, assim, um a um. E eu lembro que na época, de madrugada, tinha um auê danado da polícia em volta da casa, chamava Operação Inquietação, pra não deixar os caras dormirem, vencê-los pela exaustão. Com luz, né? Com muita luz. Com luz. O problema era se você falasse assim, não, eu quero que a imprensa esteja aqui dentro comigo. É, eu falo, olha Rogério. E como que foi viver isso, vivenciar isso? Ainda mais no início de carreira. Fica vivo na sua memória. Isso é diferente do estádio, exatamente diferente do que você vive hoje. Conta, conta, conta. Ah, eu era um novato, né? Os repórteres experientes estavam todos lá, né? A gente estava ali aprendendo, né? Mas participando também. Eu lembro que uma vez os caras saíam de um lugar e iam pra outro, fugindo, às vezes sobrava um flash importante no jornal Hoje, eu tinha acabado de chegar. Mas que os caras, ó, segura aqui, faz esse flash que eu tenho que cascar fora atrás dos caras lá. A polícia foi pra lá, era uma confusão danada, né? Mas enfim, foi uma experiência muito interessante. Eu lembro também que os caras da TV arrumaram uma posição privilegiada pra filmar lá o cativeiro, uma casa, né? E aí arrumaram a casa, o pessoal gentilmente cedeu a casa lá. E eu lembro de um chefe gritando lá, assim, ó, ó, tá passando gente aí atrás do vidro, tá atrapalhando essa imagem. O fulano é, eu sou os donos da casa. Gentilmente nos cedeu. Não é o que se fazia. Teve carro que tentou sair, carro da imprensa tentou sair pra um lugar, teve aquele, chamavam de jacaré, né? Uma régua, assim, cheia de pedra, de prego, furou o pneu. Então, muita emoção. E nessa época do Itamar também, cobertura do Itamar, foi realmente bem curioso. Eu lembro que faleceu a mãe do Itamar na época, né? Que era a dona Itália. Ela faleceu. Inclusive, uma tia minha chegou a ser cuidadora dela. Depois cuidou da irmã do Itamar. Então, faleceu a mãe do Itamar e ele não foi pra juiz de fora, né? Imediatamente após. Depois ele foi com um pouco mais de tranquilidade, né? E no primeiro dia de finados, a gente ficou na expectativa. Tipo, o Itamar vai aparecer aqui, estará aqui, né? Aí no dia de finados, ele não saiu de casa. Ele estava em juiz de fora. Estava em juiz de fora, tentando driblar a imprensa. Ele era muito ligado à mãe dele, né? Ele foi criado pela mãe, né? Mas tinha toda aquela pressão da imprensa em volta. Aí ele não saiu de casa. Aí no dia seguinte, teve aquela movimentação de carro da presidência. E eles saíram do apartamento, que ficava na Avenida Rio Branco. Que é a nossa Afonso Pena daqui. Aí saiu o carro e sumiu. A polícia fecha o trânsito, sabe mais pra onde foi. Aí eu virei pra nossa equipe, eu era jovem ainda, falei assim, Pessoal, a gente não sabe pra onde ele foi. Vamos fazer uma aposta? Vamos lá pro cemitério. Ele não foi ontem, deve estar indo hoje. Aí no que a gente chegou no cemitério, no cemitério municipal, lá estava a secretária dele. Chamava Neuza Mitterroff. Comprando flores, assim, na rua. Falava, ó, é aqui mesmo. Aí chegamos na frente da sepultura, antes dele. E ficou a câmera apontada, aí o meu cinegrafista, o manelzinho, baixinho. Aí ficamos lá, ele chegou, cara, super irritado. O que vocês estão fazendo aqui? É uma falta de respeito? Eu senti, não, presidente, desculpa. Tipo assim, já estamos aqui, o que nós vamos fazer? Aí pegou um pedaço da câmera, uma bolinha igual essa aqui. Levou embora, irritado com a gente. O presidente, desculpa. A gente achou que não tinha problema. Estamos aqui registrando, ele super irritado. Aí depois, no outro dia, ele pediu desculpas e tudo. Entregou. Até na rua da câmera. E ele era um cara, assim, muito respeitado, né? Ainda é, né? Acho que ao longo do tempo, até a imagem dele foi melhorando como um político correto, honesto, né? Juiz de fora, minha cidade, tem muito orgulho, assim, do Itamar, né? Ele teve, assim, questões polêmicas, assim, né? Passagens polêmicas lá no Carnaval. O X do Carnaval. O Carnaval. É, é. Ele com a Lilia Ramos. Com a Lilia Ramos. Ele era meio, ele era engraçado, né? O Itamar era engraçado. Virou personagem também do Cacete Planeta. Isso, ele levou muita gente. Engraçado que quando ele foi presidente, ele levou muita gente da confiança dele e que eram pessoas que a gente conhecia em Juiz de Fora. O Murilo Ingle foi secretário de Educação, o Ar Grives, era gente que a gente conhecia em Juiz de Fora, pessoas inteligentes e tudo, mas ganharam esse cargo de ministro. Nossa, o cara virou um cara grandão, né? Era a República de Juiz de Fora o que o pessoal achava. Exato. O pessoal brincava de República de pão de queijo, né? E eu lembro que a minha tia conta que a mãe dele falou assim, ah, eu podia ter dado mais atenção aos meus filhos. Aí a minha tia falou assim, não, o seu filho é o presidente da República. O cara tem muito mérito, né? Aí ela falou, não, não, eles fizeram por si mesmos, eles que se esforçaram, conseguiram. Ô Rogério, mas lá em, essas aventuras lá em Juiz de Fora, também tinha já o futebol no meio, assim, ou não? É, tinha, Fuscaldi, assim, porque, assim, eu comecei na rádio, né? A história da rádio também é interessante, assim, porque eu queria trabalhar na rádio, né? Eu queria começar. Eu tinha... Foi na Panorama lá? Na Rádio Solar, antiga Rádio Sociedade Juiz de Fora. Então, quando eu estava com dois anos de curso, eu encontrei com um colega meu, chamava Marco Antônio Campos, um apelido de Galinha, né? Ele também era músico, tinha isso que eu brincava, ó, o Galinha vai dar uma canja aí. Aí, olha só as coisas. A gente encontrou, uma vez, um corredor da faculdade, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, e a gente estava discutindo se os estaduais deveriam acabar ou não. Na hora que ia ter esse assunto... Isso desde 1988. Isso aí era, pô... Isso aí era 88, olha só. Por isso que essa discussão nem entra mais. Aí, ele falou assim, pô, você entende de esportes, você gosta de esportes. E ele era plantão esportivo na rádio, né? E ele queria deixar de ser plantão, ele queria virar repórter, ele queria subir um degrau na escala aí do rádio, né? O plantão é o início de todo mundo. O plantão é o cara aqui, o mais famoso dele é o Marco Antônio Brugge, né? Dar o placar de outro jogo, esse é o plantão. Mas ele precisava que alguém ficasse de plantão pra ele virar repórter. Então, a meta dele é que eu fosse o plantão e ele virasse repórter. Só que era uma ideia dele e minha só. A gente chegou lá na rádio, o cara, ó... Não, poxa, você bacana com isso e tal, mas a gente não tem a vaga. Então, você vai vindo, uma hora, quando surgir a vaga, você entra. Tá, beleza. O tempo meu não é o tempo da emissora, né? A emissora não tá com essa pressa toda, eu queria. Aí, ficava indo todo dia, aí eu virei auxiliar do plantão, virei o rádio escuta. Na época, não tinha internet. Você pegava lá o resultado, ó... Botafogo, 1, Madureira, 0. Corria, entregava, quando voltar, já tá 2 a 0. Aí, você tinha que ligar, tinha um telefone que tinha que tirar o cadeado, ligar, informar que você ligou, aí ligava pro Rio. Passava um telex, ou então um fax. Aí, meu trabalho era esse. Aí, eu fiquei lá um mês, aí cheguei lá pro meu chefe, que era o Márcio Guerra, meu... Desejo que ele fosse meu chefe, que eu não era contratado, né? E aí, eu tô aqui já tem um mês, trabalhando, tô vindo todo dia, pintou alguma vaga? Não, não pintou, não. Mas vai vindo, é assim mesmo, todo mundo que entrou aqui, entrou assim, ah, tá, beleza. Aí, fui o segundo mês, nada. Fui o terceiro mês, nada. Quarto mês, trabalhando de graça, nada. Isso conciliando faculdade com a rádio, né? Trabalho voluntário na rádio. Hoje em dia, nem dá pra fazer isso, né? É, não pode. Questões trabalhistas, né? Aí, fui no quinto... Aí, no quinto mês, poxa, nada, cara. Cinco meses, vindo aqui, de graça. Aí, já ansioso, né? Aí, nesse tempo, apareceu uma chance de eu trabalhar como produtor na FM do grupo. Tinha Solar AM e tinha Solar FM. E quem me chamou foi o cara que faz aquela propaganda, fazia, né? Do Hollywood. Lembra que tinha aquela propaganda? Hollywood! O sucesso! É, chama Fernando Mansur, ele é uma lenda aí do rádio, né? E ele foi implantar a rádio lá. Aí, ele viu meus textos, gostou, me chamou pra trabalhar. Aí, eu comecei a trabalhar na rádio FM, depois de seis meses de graça lá no esporte. Apareceu lá um pingadinho lá de estagiário, né? Salário de estagiário, aquele pingado de estagiário com ele. E aí, depois, a própria rádio queria dar um rodízio, ó, pô, não vai ser sempre o meu estagiário. Estagiário vai mudando, né? Agora, eu saí esse, vou pegar outro estagiário. Aí, nessa, eu saí. Aí, eu tava arrasado aqui, cara. Eu tava adorando fazer. Esse Mansur me dava muita moral, gostava dos textos. Foi o primeiro cara que, assim, me incentivou mesmo. Aí, eu tava super chateado no dia, cabeça baixa mesmo. Aí, veio o cara do esporte, falou assim, ó, agora apareceu a vaga. Isso aqui é, pô, quero. Aí, virei plantão, depois virei repórter. Primeiro repórter do esporte, que era o segundo time lá de Rio de Fora. Depois, repórter do Tupi. E aí, quando eu formei, tinha seis meses de formado, a TV Globo me chamou. Eu cheguei a cobrir, assim, uns plantões na Rádio Globo do Rio. Tentando trabalhar na Rádio Globo do Rio também. Eu lembro que, na época, tava até o Maurício Torres, era o plantão lá. Eu ia. Pô, se pintar essa vaga aqui, vai ferrar, porque... Maurício, que trabalhou na Globo, no Record, que faleceu. Muito bom essa vaga, muito bom. É, eu falei zero. E aí, se pintar, eu vou ter que aceitar e eu tô ferrado, porque esse salário de rádio, né, minha família é super simples. Morando no Rio. Morando no Rio, assim, e eu vou ter que aceitar, não sei o que vai acontecer. Mas aí, pintou o convite da TV Globo, de Juiz de Fora, era Juiz de Fora mesmo. Panorama? Panorama, era a atual Panorama, né? Antes era Globo mesmo. Hoje é TV Integração, né? A Panorama foi comprada pela TV Integração. Ah, mudou pra Integração também. Hoje é Integração, é. Na época era Globo, era Globo. Tinha o escudo da Globo, era só Globo. Aí, depois, teve essa mudança, né? Hoje, Globo é Recife, Belo Horizonte, São Paulo, Rio e Distrito Federal. Mas você vê, olha que coisa engraçada. Eu fui trabalhar na TV. Quando eu era pequeno ainda, adolescente, eu fui uma vez visitar a Globo de Juiz de Fora, que era no alto, lá do Morro do Imperador, lá no alto da cidade. E meu pai me levou pra visitar. Eu passei, assim, tinha uma lata de lixo. Lixo limpo, assim, lixo de papel. Aí eu vi, assim, tinha um script de jornal. Aí eu até falei com segurança, eu lembro direitinho, o segurança tava de azul, assim, um cara mais moreno, mais gordinho. Eu falei, eu posso pegar isso aqui pra mim? Eu falei, poxa, tem que ver, porque isso aqui é da TV, não pode. Acho que ele ficou com pena, ó. Pega, mas não fala que pegou, não. Pode pegar, só não fala que pegou, que eu não sei se pode. E me deu o script. E eu guardei aquilo quando era adolescente, tinha um tesouro, assim, em casa. Tava na gaveta, debaixo da gaveta pra ninguém pegar. Que tinha o script do jornal, né? Chamando as matérias. Você vê que essas coisas depois, lá na frente, vão fazer algum efeito na sua cabeça, né? E como é que pintou essa história de narrar futebol? Pois é, quando eu tava na rádio, já tinha um comentarista, que chamava Dirceu Costa Ferreira, já falecido. Ele falou assim, você devia ser narrador, você leva a gente pra ser narrador. Mas aquilo era muito longe da minha realidade. Eu era repórter da rádio. A minha meta, pô, eu ser repórter da rádio. Depois, minha evolução é ser repórter da TV, que era a minha meta, porque a TV pagava melhor, né? Precisava ganhar mais, né? Na rádio eu ganhava salário mínimo, né? E enquanto eu tava fazendo faculdade... Tava legal. Beleza, pô. Pô, nem formei, já tô ganhando salário mínimo. Ótimo, é, pô. Quando eu formei, aquilo virou... Nossa, isso aqui não tem condição. O cara formado, eu tenho que ganhar mais, né? E ele falou que eu devia ser narrador. Eu disse, poxa, mas eu queria ser repórter na TV, agora era o passo natural. O narrador nosso na rádio, que era o Paulo César Magela, hoje editor lá no jornal em Juiz de Fora, era um cara... Pô, esse cara admirava o cara, a fluência dele, o vocabulário, a cultura, né? Eu disse, pô, eu tava em outro patamar, não era a minha realidade. Mas eu fiquei com isso na cabeça, né? Aí quando eu fui pra Globo, de Juiz de Fora, na TV Globo, de vez em quando eu pedia pra fazer uns compactos. Eu gravava lá o jogo, narrava o jogo, fazia um compacto. Não ficava bom, claro, ficava mais ou menos, mas como ninguém na TV fazia, já era... Já era um caminho. Já era alguma coisa, né? E eu tentava fazer todas as matérias de esporte pra ser a referência no esporte. Quando eu vim pra Belo Horizonte, vim por questões particulares, eu vim pra Belo Horizonte, questões familiares, eu vim pra cá. E aí eu fui pro SBT. O SBT transmitiu durante a época aí, Copa do Brasil e Copa Mercosul. E aí precisava de alguém narrar. Você já narrou? Ah, já narrei. O Assir Benfica era meu chefe aqui. Já narrou? Já narrei. Aí fiz aí a meia dúzia de jogos no SBT, se tanto. Mas aí o SBT... Isso era que ano? Isso era 97, por aí. É, porque... É Mercosul? Não, a Copa do Brasil, a Copa do Brasil de 96, não foi no SBT? Foi no SBT. Foi no SBT, foi o Silvio Luiz. Foi o Silvio Luiz, é. A ideia de ter sido em 98, porque a Copa Mercosul começou em 98. É, mas eu não fazia decisão, não. Fazia decisão. Eu fazia caminhada. É, eu sei. A Copa Mercosul começou em 98. Mas a gente chegou a fazer a decisão da Comebol, Lanús e Atlético. É 97. Fomos na Argentina, fizemos o jogo aqui. Foi o jogo da pancadaria. É, mas mesmo assim eram jogos, eram poucos jogos, então eram jogos esporádicos. Só que a turma do SBT foi com a minha cara, gostou do meu trabalho, eles cobriram a Olimpíada de 96 de Atlanta e a Copa de 98. E me chamaram para eu ficar lá em São Paulo, sempre tem uma equipe grande que fica na matriz, no caso do SBT São Paulo, e uma matriz que vai para o local do evento. Então eu comecei a fazer lá. E aí, fazer os eventos durante esses grandes eventos. E aí depois, quando o Theo José, que é o grande meu amigo, e foi para os Estados Unidos trabalhar na PSN, lá nos Estados Unidos, na Flórida, ele me chamou. Ele já conhecia, tinha visto lá o meu trabalho nessas visitas a São Paulo, nesses eventos. Me chamou para eu trabalhar lá. Então, eu considero que de fato, de fato, eu virei narrador na PSN. Porque aí a gente fazia, aí tem um absurdo, fazia 10 jogos por semana. Chegou a fazer 3 por dia, cara. 3 jogos por dia. 3 jogos de futebol? Era pouco narrador. Você narrava só futebol, não. Na PSN, narrava. Ah, narrou. A gente narrava NBA, narrava tênis. Tinha automobilismo, mas só no lado hispânico. Tinha um lado em português e um lado em hispânico. O Rogério, ainda em cima disso, o Galvão Bueno teve uma oportunidade que ele pegou e falou, se eu não me engano, foi na Copa de 74, que ele chegou a narrar um jogo errado. Ele achou que o time A era o time B e o B era o time A. E deu uma complicada. Acho que foi um jogo do Zaire. Acho que foi um jogo do Zaire, se eu não me engano. O Zaire foi em 74. Ele deu uma errada nessa situação. Você já passou por alguma situação curiosa, difícil ou bizarra nesse período de início de narração? O que você passou por situação de... Você pode errar o nome do jogador? Ah, pois, se... Isso é pior. É, errar o nome é... Já aconteceu. Já aconteceu. Errar o nome do jogador ou estádio que fica tudo encoberto pela fumaça ou pela neblina, né? Teve um jogo no Castor Cifuentes que os caras soltaram o spray de pimenta, subiu na cabine, foi todo mundo abandonando a cabine. E o narrador tem que ser o último a abandonar. Tem que estar lá falando. Então, teve uma hora que eu não dava conta mais de falar e tinha que preencher aquilo ali. Aí chegou alguém com um pano molhado na boca, assim, aquilo que eu dei uma voltada e eu consegui continuar. E você foi voltando aos poucos. Quando isso? Foi aquele jogo lá, no Cruzeiro e Vila Nova. Cruzeiro e Vila. Teve uma confusão. Os cavalos entraram na... Nova Lima. Os cavalos entraram na arquibancada. Esse dia foi bem terrível. Estava lá. Eu também estava. Eu estava trabalhando. Eu estava no... Eu estava no meio da confusão. Eu estava no meio da confusão. Mas já passei também. O Cruzeiro ganhou. O título foi contra o Vitória em 2013, né? Foi. Na Bahia. E o jogo seguinte era contra o Bahia. O jogo seguinte da taça. Foi o jogo da taça. Aí falaram que ia distribuir cerveja. Isso. De graça, em volta do estádio. E o Mineirão notava. Teve uma confusão. Quebrou um pau nas ruas em volta do Mineirão. Porque o pessoal ficou empolgado. A polícia, para dispersar a multidão... Tinha uma rivalidade de duas facções, torcida do Cruzeiro. Aí começou o pau a comer. Aí o censo jornalístico, né? Peguei o celular e fui lá gravar. E teve um negócio. A polícia cancelou a festa. É, cancelou. Mas eu fui gravar lá no estacionamento da imprensa. De lá, estava tentando gravar, sim. Tomei uma bala de borracha na canela, cara. Tem uma marca na canela. Eu lembro disso. Eu lembro disso. É mesmo. Fiquei com dois joelhos na canela. Que lixou. E você imagina quando chegou a notícia na TV? Agora imagina, se é no pescoço, se é no olho. Chegou a notícia lá para a gente. Esse dia eu estava de plantão na Globo. Chegou a notícia. O Rogério tomou um tiro no Mineirão. Mas a primeira coisa que chegou foi... Você estava, Elton. Você estava no campo. Esse dia eu estava de plantão. Eu não tinha de plantão. Eu estava de plantão. O Rogério tomou um tiro. Puta, bicho. Encontrou todo mundo louco. O Rogério tomou um tiro. E aquele negócio. Pô, o Rogério morreu. Tem que ir ao hospital. Mas é, velho. Você tomou um tiro. Você não está sabendo. É, cara. Depois chegou. Foi um tiro de borracha e na pedra. Mesmo assim, ninguém riu. Ninguém achou graça na hora. A gente está rindo hoje. Agora? É, se puder. Não, mas não foi, cara. Pô, mas é assim. O Rogério tomou um tiro. Até que explica que foi assim de pouco na tomada, velho. E foi o que foi o posa? A partir do momento que você tomou o tiro. O que aconteceu? Eu ia ter doído para caralho. Não, aí eu fui no ambulatório. Eu fui no ambulatório. Não, e dói. Por favor, velho. A recuperação é pior que fica ardendo. Mas eu fui no ambulatório lá do Mineirão. Ainda filmei mais algumas coisas lá. Gravei com o celular. Tinha muito o seu dolar preso? Pessoal sendo atendido. Tinha, tinha bastante. E depois eu ainda tive outros amigos meus. Onde que está a confusão para eu lá gravar também? Isso não vai lá não, porque não vale a pena. É tomadinho. Está ruim, está ruim de ir. Aí no final, depois no outro dia ainda aparece. Imagem, cinegrafista, amador. Valia a pena. Imagem, cinegrafista, amador e baleado. Nenhuma empresa quer isso. Não devia ter ido. Mas na hora... E eu nem culpo a polícia, não. Porque o negócio fugiu do controle. Ela tinha que... Era uma fuga dança. Máfia Azul e pavilhão independente que quebraram o pau lá. E a polícia não tinha conversa. Rogério, voltando aqui. Quando você falou que cobriu a Olimpíada. Essa é uma história sua. Não sei se foi essa de Atlanta ou se depois foi Sidney 2000. Que você, como o Rogério, para quem não sabe, é um cara muito... O termo que a gente usa é cachismo. Mas é um cara muito dedicado para estudar, para aprender as coisas. E o Rogério cobriu a Olimpíada. Foi passar um dia lá no Palácio dos Esportes. Que é onde a Federação Mineira funcionou. Tinha a Federação de Judo, de Boxe. É no Pulgueiro. Aquele Pulgueiro lá que o Fusca fala. Conta essa história para a gente. O que você arrumou lá nesse dia na Federação para aprender sobre os esportes. Que essa é ótima. Não, assim. Me avisaram que eu ia fazer a Olimpíada. Foi a de Atlanta. Aí já na Globo. Eu entrei em 2003 e em 2004 teve a Olimpíada. Atlanta em 2004. Então, 2004. Atlanta não. Atenas. Atenas. A Grécia. Atlanta foi em 96, Sidney em 2000. 2004, Atenas. Atenas foi em 2004. Foi a primeira que eu fiz na Globo. Mas me avisaram assim, faltando um mês. Então vamos estudar aqui. Eu gosto de estudar. Mergulho no estudo. Comecei a ligar para um monte de gente, um monte de modalidade. Porque a Olimpíada é assim. Você nunca sabe qual esporte vai parar na sua mão. Na hora pode surgir qualquer um. Aí eu fui pegando um monte de esportes. Aí eu descobri que tinha esse palácio dos esportes. Era lá no centro ali. Era um prédio. Cada andar, cada sala era uma modalidade. Aí tinha lá Federação Mineira de Natação, Federação Mineira de Atletismo, Federação Mineira de Esporte para Surdo, Federação Mineira de Futebol. O futebol era separado. Mas era no mesmo edifício. Tudo o mesmo edifício. Eu disse, pô, agora eu estou feito. Eu cheguei aqui no edifício. Pô, eu vou de sala em sala. Pego a informação. Pô, como é que é a modalidade? Como é que é a divisão? Quais são os termos? Aí eu disse, pô, por pouco eu vou... Me sentindo desnegrado. Vou criando isso que eu falo. Por pouco eu vou entrar aqui. Estou feito. Como é que foi lá no boxe? Você chegou e me ensina o nome dos golpes. Cruzado, jab, direto. Aí o cara. Direito, esquerda, direito, esquerda. Era o seu... Se não me engano, era o seu... O Ed. Era o cara importante aqui do boxe. O cara é respeitado. O cara é legal. Me recebeu na casa dele. O Caminéia de 1930. É. Eu levei para ele lá uma fita VHS. Eu vou te mostrar a fita da luta. Esse homem vai falando os golpes para mim. Aí, beleza. Aí foi a direita. Aí foi a esquerda. Foi a direita. Não, não sei o que é. Isso aqui eu estou vendo. Dá para só detalhar mais? Pô, o pessoal... Aí ele começou a detalhar. Mas assim, poxa, esse pessoal de outras modalidades, cara, é inacreditável, cara, a boa vontade dele. Isso é igual o... É inacreditável. Quer divulgar o esporte dele? Aí, Marcão, o Cassete Planeta lá atrás, que era o narrador de Portugal, né? O cara assim, lá vai, lá vai, lá vai, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Não, teve uma vez com ele. Os caras, cara, se sentem assim... Se sentem assim, até envaidecidos. Prestigiados. De você perguntar, prestigiados. Isso. Perguntar da modalidade dele. Uma vez eu liguei para a Jaqueline, Jaqueline do vôlei, do vôlei de praia, campeão olímpico. Aí eu fiquei falando com ela meia hora, 40 minutos, que eu ia fazer um jogo de vôlei de praia. Eu disse, ô Rogério, se me desculpa, eu quero ver a novela agora. Eu liguei na hora da novela, ô, Jaqueline, desculpa. Mas o pessoal, poxa, só ajuda, cara. E aí, ô Rogério, você acabou que você aprendeu tanto de outros esportes que você acabou escrevendo um livro, né? Isso, é. Explicando. Conta um pouquinho para o pessoal aí sobre esse livro. Eu fui em uma sala de aula. É. Na verdade, eu fui lá no Minas Tepes Club. Eu fui, eu fui com o meu filho. Eu tenho esse livro autografado, viu, gente? É, esse é o livro Infante Juvenil, eu escrevi junto com o meu amigo, que ele, sim, realmente é um escritor, que chama José Santos, ele já tem 30 livros publicados. Fez livro com o Maurício de Souza. Eu sou um turista editorial, né? Então, a gente fez um livro misturando as regras da língua portuguesa e as regras do esporte, né? Fez uma junção, tipo assim, o atletismo. O atletismo tem muita coisa ligada ao universo dos gregos. Aí falamos dos sufixos gregos, palavras de origem grega, arco e flecha. Então, misturamos as palavras indígenas. Então, a gente foi misturando as duas coisas. Palavras japonesas, a gente fala do judô. Então, a gente foi misturando as duas modalidades. E até por esse trânsito com os atletas, tem depoimentos. Tem do Tostão, tem da Hortência. Bem legal o livro. Bem legal. Muito legal. Hortência que tem o espaço para ela ali. Ela vai aparecer ali logo, logo. Ah, no novo. É, no novo. No novo. O livro era bem legal. Nas últimas Olimpíadas, eu já tinha o livro. E eu e a Marina, minha filha, ia tendo os jogos lá. A gente passava com ela lá, que era cada modalidade. Ele é bem bonito. Ilustração muito bonita. E aqui, Rogério, falando nisso de narrar esportes diferentes. Aqui nós falamos do boxe, da natação. O que você já narrou? Porque, vamos por exemplo, teve a Olimpíada da China e agora em Tóquio, esses jogos de madrugada. O que você já pegou de esporte, assim, que você já teve que narrar? Badminton, taekwondo, o que você já narrou? Ah, cara, de tudo um pouco. Essa Olimpíada agora mesmo, ficando para mais próxima, teve de tudo um pouco. Teve vôlei, teve vôlei de praia, teve canoagem, teve ciclismo, teve triatlon. Você narrou me a garra nessa última Olimpíada? Nessa última? Não, na penúltima. Na penúltima, não. Na penúltima. Na penúltima, eu narrei. Salto com o Vara. Eu sei que eu conto. Do Tiago. Do Tiago. Do Tiago e do Rogério. Nessa eu narrei, acho que, 19 modalidades. Algumas, assim, coisa pequenininha, né? Mas o que é de mais diferente, assim? São mais de 30, né? O que é de mais diferente, Senna Rua? Ah, cara, assim, essa ginástica de trampolim, já narrei, você tem que descobrir que o Pelé da ginástica de trampolim é o tal do Mosca Lenco. Mas a gente que curte esporte, cara, a gente já está nessa viagem. É bom. Entra, você vai, pega o fio da miada ali, você vai, nossa, e esse Mosca Lenco é da onde? Mas esse cara é velho, ele é novo, ele é uma promessa, ele é uma lenda. Então, cada modalidade é um mundo, né, cara? É legal, de vez em quando você sair também do universo do futebol, né? É assim. Agora mesmo, fazer natação, tem que começar a estudar para isso. Rogério, e como que muda esse fio para contar a história? Porque você conta uma história no futebol, né? Toda aquela narração, aquele jeito, muda. Tem uma forma diferente, por exemplo, é um drama, é um terror, é uma ação. Tem um encaixe nessas questões? O vôlei é diferente no futebol, a natação? Qual que é a manha? Qual que é o fio condutor? Ué, até isso é uma boa pergunta, assim, porque acho que isso depende muito de narrador. Tem narrador que narra o evento como se fosse, pô, entretenimento puro, diversão, lazer, alegria. Tem outros que narram como um filme de ação, né? Eu acho que eu estou mais nessa segunda pegada, assim, né? E agora, modalidades, tem modalidades que são primas, assim, né? Atletismo e natação. O cara largou aqui, quem chega na frente, né? Os esportes com bola são parecidos, né? Handebol, futebol, basquete, vai mudar ali uma coisinha ou outra. Então, você sabendo fazer uma modalidade, muitas vezes você está mais ou menos pronto para fazer outra. Tem as lutas, são parecidas. Vai mudar um termo ou outro, que você também se errava e tem uma gritaria dos especialistas, né? Mas hoje em dia... Mas, assim, tem esportes que são primos, assim. Um esporte difícil de fazer, por exemplo, que eu fiz há muito tempo, é ciclismo. A gente fez várias provas lá no Interlagos de ciclismo, Copa América de ciclismo. É um prazer estar lá no Interlagos, né? Mas você passa ali várias voltas, não está acontecendo muita coisa. Então, você tem que dar emoção naquilo. Muda ali o cara que está na frente, agora vem o outro. E no final chega todo mundo junto. Doido para alguém que caiu. Não, na hora da chegada chegam 20, todo mundo colorido. Se caiu um da frente ali, fica bom demais. Cai todo mundo. A foca brasileira caiu. Mas eu sou... Quer dizer, tem narradores que são assim. Eu sou um pouco assim... Dando um tempinho para estudar, dá para fazer qualquer coisa. Eu tenho, sei lá, meu método e eu faço, né? Se vai ficar bom ou não, é o juízo do público, né? Mas acho que a gente está sempre aprendendo, assim. Narrador... Tinha um chefe meu que falou assim, ó. Narrador tem que ser avô. O cara tem que ser... Já ter visto muita coisa. Então, o narrador é uma coisa para profissional velho. Se cai a luz lá durante meia hora... Ah, uma vez eu estive na Bolívia. E aí o sistema de energia acabou. O que é que fizer? Aí você preenche aquela meia hora... Tem que ser Procopio Cardoso. Teve aqui com a gente... Então, o narrador tem isso. Como repórter, eu estaria, sei lá, no meio do caminho. Mas para narrador, sei, talvez seja um narrador jovem, ainda mais para jovem do que para velho. Eu tinha um professor no direito, de direito constitucional, que ele tinha um caso da vida dele para cada artigo da Constituição. Ele dava exemplos de... Aconteceu isso. Mas isso facilita, né? Isso facilita. Isso facilita. Certamente era muita mentira, mas ele usava isso. Para cada artigo da Constituição... Mas mentiras sinceras nos interessam. É, porque é como o Galvão fala, né, cara? Ele está contando histórias, né? Vendendo histórias, né? O Galvão, o Zé Carlos Araújo, que está aí na faixa etária alta, o próprio Alberto Rodrigues, o Vili Gonzias também. Os caras... Você vê que o narrador, ele continua bom. Você acha que tem isso assim, quanto mais velho, melhor? Não vou falar o termo velho, quanto mais experiente, melhor o narrador. Ah, cara, eu acho que tem uma idade do auge, assim. Cara, eu acho que, sei lá, o auge do narrador está entre 55 e 65, mas tem os caras fora da curva, né? O Zé Carlos Araújo mesmo, ele tem a voz de menino. Ele tem a voz de menino. Até porque o timbre dele também é mais suado, não é aquele vozeirão de narrador, não é aquilo, né? E mais, não só a voz, assim, que ele tem uma voz muito jovem, mas também acerta tudo que ele está vendo, ele não erra. Consegue acompanhar. Então, tem fenómenos. E tem umas histórias dele contando, do garotinho contando, que comprou bordão de mendigo, depois vocês veem isso, né? Aqui no YouTube mesmo. Ele pagou 10 reais o mendigo para um bordão que ele usa. Não fala isso mais não, que eu só vou falar. O cara, beleza, velho. Ele deu 10 reais para ele comprar cachaça e ficou com o bordão para ele. Ele é fantástico aqui, cara. Ele é demais. No meu projeto de... Eu trabalho em televisão há muitos anos, né? Mas o meu projeto de conclusão de curso foi sobre rádio. Eu era de Juiz de Fora, a gente viajava muito para Maracanã, de vez em quando ia para São Paulo também, Morumbi, Pacaembu. Qual jogo você ia ver lá? Não, eu ia trabalhando. É, Juiz de Fora. Dizem as umas línguas aí que para chegar de Juiz de Fora ou Maracanã, não precisariam atravessar a fronteira estadual, não, né? Você bota a prancha no ombro e vai. Não, a gente saía 10 da manhã, comia um sanduíche no meio do caminho, fazia o jogo e voltava no mesmo dia. É, não, mas é muito próximo. E eu estou falando isso porque, portanto, ir lá no meu projeto de conclusão de curso eu gravei entrevistas com esses caras todos, do Alceio Camargo, Zé Carlos Araújo, que eram os meus ídolos, né? Zé Cabral, a gente tinha muita influência de rádio do Rio lá em Juiz de Fora, né? E em São Paulo, Osmar Santos, tem gravação, fita cassete lá com ele. Eram os nossos ídolos. Quem que você... O seu Maravilha. Eu acho que é a mesma coisa. É, que você hoje, assim, pô, rádio a gente já falou, mas você hoje é um narrador de TV. Quem, quem, qual outro narrador de TV ou outros que são pra você, assim, uma referência? Um norte. Ah, cara, assim, acho que não fogem muito de todo mundo, né? Luciano Duvalli e Galvão Bueno, que são mitos, assim, jamais teremos outros, né? São os caras que foram mitificados em vida, né? Pelo talento deles, diferentes, né? E o Luiz Roberto e o Cléber Machado também ajudaram a construir o que a maioria dos narradores é hoje, né? Mas tem muita gente boa aí, né? Mais jovens, chegando agora, alguns muito talentosos, com ótimo espaço. Vou citar o nome aqui e a gente vai citar uns 40, né? Eu sempre falo que o Luciano Duvalli, pra mim, sempre teve, desde sempre, o gol mais bonito da televisão brasileira. É, agora, narrador, Fiscal, você sabe que em cinco anos o narrador muda, assim, o cara, vou mudar aqui minha narração, minha maneira de narrar, minha maneira de abordar o jogo, o narrador tem isso, assim, cinco anos você muda pra melhor, muda pra pior, o narrador tem essa coisa, assim, eu vejo, assim, caras muito dedicados, assim, pra aperfeiçoar o próprio trabalho, né? É um ofício, assim, bem interessante. O Marcão falou de bordão, que bordão que você construiu foi o Ivamos Lá, né? Isso. Você tinha outros, tirou, mudou, você falou aí das suas mudanças ao longo da carreira, tinha algum que você usava e falou assim, ah, não tá legal. Teve algo, como que foi sua transformação, então? E conta sobre o Ivamos Lá, como que surgiu? Não, assim, a questão do bordão é sempre... importante não ser over, né? Não ter demais, né? Porque você pega lá os gols da Argentina contra a Inglaterra na Copa. Na Copa de... Oito meses. Oitenta e seis. Nossa, tanto número. Oitenta e seis. Então tem um gol que é o de mão, né? Que a gente tá na cabeça... E tem um que pega a bola... É, mas ele se formou de Deus, né? Não foi do Maradão. Porque ele pega a bola no campo de defesa. E o que pega a bola no campo de defesa, sai de bola todo mundo. São gols completamente diferentes. E é contra esse gol. É. Se você não... Não, aí você que tá falando. Tem uma câmera de trás que quem bate na bola é o zagueiro do Maradão. O Fuscault do VAR de oitenta e seis ia mudar a história do futebol. Meu Deus do céu, ele ia mudar a história do futebol. Eu ia dar o gol contra, como foi? Aqui, o pessoal que tá xingando. Não, assim, é no lá, porque é da mão, que mão. Foi Deus que... O pessoal que tá vendo esse corte, comentando e xingando, xinga só o Fusca. Nós três não temos nada com isso. Nada bem com isso. Claríssimo, claríssimo. Igreja Maradoniana tá encomendando o corpo dele. Eu e ela que vamos fazer um parte dessa igreja. Mas assim, eu tô querendo dizer assim, são gols completamente diferentes. Se você enche a narração do gol de bordão, aí você meio que nivela o gol, né? É. Então, assim, acho que tem que ser com cuidado, né? Então, essas coisas, igual o vamos lá, pra fora, pra fora, pra fora. Você vai um olho na bola, outro no relógio, você vai acrescentando, pô, isso aqui ficou legal, isso aqui eu vou acrescentar. Eu tento botar a bordão, os poucos que eu boto, assim, em situações mais neutras. Esse vamos lá é meio assim, vai ter que começar o jogo. Eu não tô igual, é sempre igual a saída de bola. Então, é uma maneira de dar uma importância pra saída de bola. E acorda as pessoas em casa, né? É isso, é isso, é isso. A gente tá ali preparando. Respeita a liturgia do jogo. Exatamente. A gente tá ali preparando. Rogério falou, vamos lá. Juntando a turma na cozinha, você vai pra sala ver o jogo. Aí você tá pegando a cervejinha ali, o tiragosto pra botar na mesa, você escuta e vamos lá. Opa, acabou a resenha, vamos botar o todo mundo pra sala. Na hora de vamos lá, começa a brincadeira, né? Agora é sério, é. Porque o jogo tem essa liturgia que o torcedor gosta, né? A própria confederação, a CBF, a Champions League, faz questão disso. Os caras entram, aí vem o juiz, pega a bola. Aí o cara anda pra cá, anda pra lá. Aí depois se cumprimenta. Então faz parte da missa, né? O Bob esteve aqui. Bob Faria, né? Eu escutei. Só um parênteses. Agora fechamos aqui a Santismo Trindade da Globo. Santismo Trindade, né? Mas a Rezende, Bob Faria e Rogério. O ouro da transmissão da Globo Minas. Pô, mandando bem, garoto. Pô, é um orgulho pro Bora pra Rezende, cara. Mas o Bob tava falando da diferença de trabalhar com determinados narradores. Você deve lembrar do que ele disse. Ele falou que tem narrador que não suporta o comentarista falando com a bola como chegando perto do gol ali. E que você era um desses. Você fica nervoso quando... Você fica mesmo puto com comentaristas. Não, cara, que a gente fica ansioso. Porque a nossa função é narrar o gol. É chato quando o cara tá comentando. E olha o cruzamento pra ele agora. Você não cumpriu o seu papel de narrar o gol, né? Mas já aconteceu isso. Já. Acontece. Dá vontade de chocar o comentário. Acontece com todo mundo, né? Dá vontade de chocar o comentário. Mas você tá narrando. Você tá narrando. Você olha meio torto. O cara te olha meio constrangido, assim, tipo... Isso também acontece até com os repórteres, né, Rogério? Eu lembro que você falava... Teve uma vez que eu trabalhando com você, no escanteio o cara... Eu achando assim, não. Vai dar tempo. Porque o cara deu uma afastada. Eu dá tempo de dar uma informação. Falei. O cara pegou e bateu e escantei. Não aconteceu nada. Não aconteceu. Mas aí depois o Rogério me chamou. Falou, ó... Escanteio? Cala a boca. Não fala nada, não. Não falou desse jeito. Não fala dessa direita. Escanteio, Elton. Não fala. Segura e deixa a informação. Porque sua informação, ela não vai mudar nada na história do jogo ali naquele momento. É na rádio, né? É na rádio que tem essa geração. Não, e às vezes nós mesmos cometemos o erro. Às vezes dá uma deixa comercial que a gente fala, né? Na hora errada. Aí tá rolando a propaganda. E o cara puxou um contra-ataque e o cara tá quase chutando. Nossa, acaba a propaganda. Acaba a propaganda. E às vezes você entra em cima. E às vezes você fica torcendo para o cara perder o gol. Perde o gol. Que menos mal. Então você entra em cima. Você entra em cima. São Luís do Maranhão era lendo uma mensagem. Eu tava lendo uma mensagem. É o Galvão. Não, era o Galvão. Eu tava lendo a mensagem. A fulana de tal de São Luís do Maranhão. Foi um gol. O Galvão narrou o gol falando do Maranhão. São Luís do Maranhão. Agora vai acontecer assim. Não tem jeito. Sabe por quê? A gente passa ali duas. Quando tem a pré-hora que a gente fala e a pós-hora. A gente passa três horas falando de improviso. Quantos jogos por ano? Quantas décadas trabalhando? É, vai ter. Então uma hora vai ter. Tem uma cagadinha. É, seria muita pretensão a gente passar sem erro, né? Perfeito. A gente fica envergonhado, pede desculpas, mas somos humanos. Desculpa pela sua falha. A gente sabe que você entende de tudo quanto é esporte. Qualquer um que bater na sua frente ali, você vai narrar. Mas você joga ou jogou alguma coisa na vida? Ué, eu jogava, quando eu era pequeno, eu jogava muito futebol, cara. Jogava futebol, assim, direto, cara. Direto, direto, direto. Nós ficamos sabendo coisa que a gente não sabia, que isso era bom de bola. É, eu já joguei direitinho. Mas assim, eu não cheguei a jogar. É lá. Saiu o time da imprensa aí. Olha o Rogério aí. Tem gente aí que a gente conhece, além do Rogério? Tem. Não, que vocês conhecem, não. Isso aí é onde? Mas tem vários amigos aí. Isso aí em Juiz de Fora, isso aí no campo do esporte. É no Maranhão, no campo do esporte. Ah, no campo do esporte. O Procopio Teixeira, é. É do time da imprensa. Quem ainda está trabalhando lá em Juiz de Fora? Com certeza vai estar vendo a gente. Está ali o Márcio Guerra, que é o mais gordinho ali embaixo, que é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, que lançou a grande maioria dos profissionais de imprensa de Juiz de Fora. Tem o Ivan Elias, que era meu parceiro dupla, minha, lá na rádio. O que está em pé lá, o Nelson Júnior. Ah, tem um caso para contar do Nelson Júnior. Qual que é? Fala aí. Esse primeiro aí, esse primeiro aí. O Nelson Júnior é meu amigo. O trouxinho da Cais. Cais, chique. Cais é o mesmo, você vê, ninguém vai te negar. Olha só, eu trabalhava na rádio. Olha a história como eu comecei a trabalhar na TV. Eu trabalhava na rádio, aí os ligaram lá para a rádio, perguntaram para o Paulo César, que era o narrador, eu disse, pô, a gente está precisando de um repórter aqui para fazer um teste, para trabalhar aqui na TV. A Globo ligou para lá. Quem vocês indicam? Aí me indicaram. Aí ligaram para mim. E o Sr. Rogério, você pode fazer um teste aqui para a TV? Nunca tinha feito TV. Você pode fazer um teste? Se posso, claro. Onde vai ser? Ah, vai ser em tal lugar. Beleza, eu estarei lá. Quarta-feita, super empolgado. Cara, a Globo me chamou, vou fazer um teste para trabalhar na TV. Aí eles me ligaram de novo. Ô, Rogério, é o seguinte, você não vai poder fazer o teste hoje não. Mas por quê? Não, porque mudou o local da reportagem que a gente vai fazer aqui para a Globo, você ia lá com eles, eles iam fazer a deles, você ia do lado fazer também, aproveitando o cinegrafista, fazer o seu teste. E é lá na BR-040, lá na saída para não sei o quê, lá perto de Simão Pereira, não tem como a gente levar você no carro, porque não tem o seguro, tem que ter, você tem que funcionar da empresa, você não pode ir. Aí eu falei assim, não, não, mas eu vou. Eu falei assim, eu vou, pode marcar que eu vou. Eu pensei, ah, quer saber? Deixa para outro dia. Não vai fazer nada. Outro dia já faz com outro cara, é o cara grado, senão tem que ir. O carro só passa, uma venda só pode. Mas como é que você vai? Não, eu vou estar lá, que horas que é? Tal hora. Aí eu liguei para o Nelson Júnior, que é meu amigo, e a gente era tudo repórter na faixa dos 20 e poucos anos, e o Nelson era um trintão, o Nelson já tinha carro, ele tinha um chevette, eu vou falar aí, vai ficar bravo comigo, ele tinha um chevette bem caído, entendeu? Ele falou, Nelson, me leva lá. Não, eu não posso levar. Não, Nelson, você tem que me levar, cara, eu tenho que fazer o teste, o teste é hoje, o Nelson é muito meu amigo até hoje. Você tem que me levar, cara. Pô, Rogério, isso é fogo também. Me levou para o teste. E nós fomos daqui, e a reportagem que eles estavam fazendo lá era sobre uma mega blitz de polícia militar, polícia federal. Ele falou, eles vão pegar meu carro, cara, eles vão pegar meu carro. O que é isso, Nelson, faz nada, cara, a gente está aqui junto, eu estou com o de você, cara, não vai acontecer nada. Aí chegamos lá, fizemos o teste, eu fui aprovado o teste, comecei a trabalhar na TV. E ele tomou uma muda de carro. Não, não tomou nunca, mas ele correu um sério risco. Era um chevette, a gente chamava até, ele chamava de furete, de fô furete, a gente chamava de furete, mas pô, me ajudou demais. Eu contei essa história, ele estava no dia lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, pra dar uma palestra lá, e ficou com o olho arregalado, desde que ele não curtiu, não. Mas é pra elogiar, né, se agradecer a sua ajuda. Aí pergunta pra ele... Aqui tem o baixinho da casa também, que tá aqui na porta, que é parecido. Pergunta pra ele, e aí, você está com qual carro agora? Ele com o mesmo chevette. Só que ele está um pouquinho mais velho. E aí, para não jogar, o senhor joga umas peladinhas de Juscona? Joga, todos aí jogavam. E você joga ainda? Não, então, aí eu joguei muito futebol, muita pelada, no meu bairro tinha campo de terra, que a gente disputava dias e dias de pelada no campo lá do meu bairro. Futebol só site, futebol de salão, eu fiz muito tempo futebol de salão. Campo eu já jogava menos, como eu botava chuteira, o negócio não funcionava direito. Brinquei de basquete, fiz também tênis. E sim, eu sempre curti esporte. Você jogou tênis na época da PSN com o Antônio Petrinho, tem isso? Como é que é essa história lá, Doutor? É, o Petrinho, eu jogava tênis com ele, só que eu fiz aula de tênis, né? Depois que eu já estava aqui, fiz aula de tênis. E o Petrinho não, o Petrinho era um empírico, né? Mas ele sempre ganhava. Aí eu falava com o professor, o professor, eu fiz aula, cara, o cara não fez, ele está ganhando. Não, continua fazendo os movimentos que você vai ganhar dele. Aí depois eu tive a tendinite e parei. Mas foi isso. A ligação minha com o esporte, cara, vem desde sempre, assim, porque meu pai gosta de esporte, né? Eu lembro do meu pai falando assim, meu pai é vivo até hoje, se bobear, ele vai fazer 85. Se botar ele numa quadra de salão, ele joga, ele brinca e joga. Mas eu lembro dele falando assim, poxa, acho que eu estou ficando velho, tem 30 anos que eu jogo em time de veterano. É, pai, você está realmente muito tempo. Mas a gente morou, eu nasci em Resplendor, né? Que é a Vale do Rio Doce. Embora eu tenha ligação fortíssima com o Juiz de Fora, porque eu fui criado lá, formei, comecei a trabalhar lá. Eu nasci em Resplendor. E aí depois nós fomos para Três Corações. Então na época que a seleção brasileira vivia aquele frissondo do título de 70, a gente estava em Três Corações. Então vai saber a influência que teve nisso, no gosto pelo esporte, na paixão pelo esporte. Sonja, Térgio Pelé. Então assim, eu lembro meu pai falando, você quer ir no campo ou você quer ir no clube? Ele me levava, eu era pequenininho, ele me levava. Lembra, só um parêntese aqui de nerd, o campeonato mineiro de 70, o quadrangular final foi Cruzeiro, Atlético América e Atlético de Três Corações. Ficou entre os quartos do mineiro, então a cidade pulsava futebol mais do que nunca. Além do Tetra, o time da cidade era muito bom. E você imagina... Perdão, do Tri, o time era muito bom. Você imagina o orgulho da cidade, ela virou, sei lá, a capital mundial, tem os corações. E a gente, é claro que eu não tenho idade para ter visto a Copa de 70, mas a gente pegou esse sabor, esse orgulho que passou depois. A própria seleção tinha jogadores com nomes infantis, Pelé, Tostão, Rivelino, Jairzinho, parece história em quadrinho. Então a gente pegou esse frisson, isso de alguma maneira pode ter influenciado o gosto de praticar esporte. Hoje é nome composto. Isso é uma dificuldade para narrador, cara. Hoje em dia, Gabriel Duarte, Cláudio Souza, Felipe Silva. Aí depois passa um minuto, o Felipe é o Silva ou o Gabriel que é o Silva? Ou o Gabriel é o Duarte? É número 56, 26... O Cruzeiro recentemente tinha três ou quatro Matheus em campo. Todos eles com nome composto. Teve um dia que eu peguei os relacionados do Cruzeiro, já tem um tempo já, eu peguei os relacionados do Cruzeiro, 24 relacionados ou 25, uma coisa assim o Cruzeiro tinha relacionados, eram 16 com nome composto. Era uma coisa assim, você tinha que pegar e não tinha nome composto. E agora assim, até o cara que fez a vida inteira, jogou bola a vida inteira com nome simples, só com o nome, agora está usando o nome composto, o Rômulo, por exemplo. É Rômulo... Ele coloca o nome lá, o sobrenome dele, eu vou lembrar daqui a pouco qual que é. Eu vou pegar a escalação aqui, que eu acho que eu tenho isso. Teve um jogo que eu fiz do Brasil de Pelotas, dois anos atrás, que todos os caras tinham dois nomes, nome e sobrenome. E aí para a gente é difícil, e ainda fazem os números 56, 26, 32, isso de longe, às vezes eles fazem aqueles números gordinhos, né? Não dá para ver. Pô, fica... Ou não tem o contraste ideal da cor da camisa, cor do número. Eu falo que aqui em Minas a gente tem a vantagem, por exemplo, de conhecer muito bem o time do Atlético, né? Mas para quem... E o Atlético hoje é um time tão bom e com tanta visibilidade que as pessoas conhecem os jogadores já pelo... Não precisa mais de ler o número na camisa, mas o número na camisa do Atlético é terrível. É um número vermelho, misto, branco e preto. A gente aqui leva com facilidade. Leva com facilidade. Quem vem de fora dá uma... Mistura tudo, né? Mistura. Mistura tudo. Rogério, você falou de Resplendor. Então uma história interessante também com o nome da cidade de Resplendor, né? Que você foi meio... Te ajudou no aeroporto. Como é que é essa história? A cidade que você nasceu, chama Resplendor. Não é a Resplendor da novela da Globo. Você lembra desse caso? Não lembro. Conta pra ele. Vou contar o seu caso. Conta pra mim o meu caso. Porque minha fonte antes do programa, eu não sabia muita coisa da sua vida. É uma fonte muito boa. Você chegou, eu não tava fazendo uma fônica num determinado país e a novela da Globo, Péra sobre Péra, passou e tinha uma cidade de Resplendor. E o cara tava meio de má vontade. Quando olhou o passaporte, Resplendor, ah, da novela. É, minha terra, minha terra. Aí o cara te liberou, eu não lembro disso, não? Não. Aí eu tô contando um caso a vida dele porque ele não sabe. Não, mas sabe, eu tinha medo, cara. Você vai contar quem que é a fonte? Não, não. Não, eu tinha medo que eu trabalhei dois anos nos Estados Unidos, né? Entre 2000 e 2002. PSN. É, na PSN. Entre o SBT e a Globo eu trabalhei lá. E eu tinha medo que Resplendor é uma cidade próxima de Governador Valadares, né? Eu fiquei com medo, pô, será que tem uma cota, assim, pra região? Os caras, pô, tá vindo muita gente de Valadares, Resplendor é uma cidade meio do ladinho ali. Eu ficava com medo de acontecesse comigo, de chegar lá, o cara, não, daqui já não pode ir, você tá vindo aqui, deve ter parente aqui. Eu fiquei com medo disso na época. Ô, Roger, só por voltar aqui no negócio das escalações, eu achei que a escalação de Náutico e Cruzeiro, dos 11 titulares, só dois não tem nome composto. Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira, Eduardo Brocchi, Rafael Santos, Neto Moura, William Oliveira, Fernando Canezinho, Daniel Júnior, aí vem o Marcelinho e ainda tem o Rafael Silva, Rafa Silva. Ou seja, só um, na verdade, só o Marcelinho que não é composto. Então, é difícil mesmo. Viva o mundo composto. Adeus Garrincha. Ô, Marcão, mas com certeza isso aconteceu, é muita coisa, muita viagem, muita coisa. É, a minha fonte é bem de confiança. Mas eu, assim, eu sou resplendorense bem ausente, assim, não me costume lá, mas, assim, tenho o maior orgulho, eu sei que a resplendor é banhada pelo Rio Doce, tem os índios Krenak, de vez em quando aparece umas onças. Que interessante é isso, que a resplendor da novela da Globo é uma cidade fictícia, coincidentemente, tem o nome da sua resplendor. E o cara da alfândega de determinado país, que eu achei que você ia saber, que ele me falou também, que o cara, pô, que legal, entra aí, que eu gostei da novela que passa na sua cidade, e diz que você é, na minha cidade mesmo, para o cara liberar logo, para ficar livre do problema da alfândega. Rogério, a gente sabe que você é um cara que não fala de time, que gosta, não vou te perguntar. E não, vou perguntar para que time que você tosse, não me interessa. Eu estou escolhendo ainda. E não interessa nenhum. Só que tem casos que eu conheço. E o Rogério, só um parênteses, ele nem pode falar que tosse para o Tupinambá, por exemplo, que a torcida do Tupi, do esporte, vai brincar com ele. Então não dá para fazer igual o Elton, que fala que é Guarani, que é uma mentira danada, mas o Elton pode fazer isso com o Juventus, acabou. Mas você sabe que o meu avô e meu tio-avô eram o Tupinambá, eram o Baeta, como a gente chama. Você quer falar que time que você tosse em Juiz de Fora, não, né? Não, mas... Mas enfim, o que eu estou dizendo é que a gente sabe de histórias que você já contou para a gente, que são deliciosas. Tem as histórias da caixinha de leite, da caixinha de leite semil e da sacolinha lá da padaria. É boa demais, Rogério. Você não quer contar, não? Não, essa da padaria é até aqui perto, né? É ali na Cichatobriand com Francisco Salles, né? Eu cheguei na padaria, aí toda hora, todo dia, o pessoal... É uma pergunta recorrente, você tosse para quem? Às vezes a pessoa chega assim, e não tem nada de mais, às vezes é uma maneira da pessoa puxar o assunto, né? Aí você fala assim, aqui... Na verdade, você é atlético ou cruzeiro? Não, às vezes você sente que a pessoa vai perguntar assim, aqui. Eu posso só te perguntar uma coisa e você já sabe o que é isso. Aí eu cheguei na padaria, aí o cara falou assim, qual que é o seu time? Só tinha eu e ele na padaria, o padeiro perguntando, qual que é o seu time? Eu disse, poxa, eu não posso falar porque trabalho com isso, é melhor eu não falar. Não, mas fala aí, qual que é o seu time? Eu disse, poxa, eu prefiro não falar. Aí veio uma senhora aqui do lado, ele perguntou para a senhora, qual que é o seu time? Eu lembro que a senhora falou assim, aí a senhora falou assim, eu sou atlético. Aí eu disse, por que ele perguntou para ela também? Aí que eu vi que tinha um embrulhinho de pão com o escudo do Atlético, um embrulhinho de pão com o escudo do Cruzeiro e com o escudo do América. Ele estava querendo saber, eu vou botar o pão. E eu me achando o famoso da padaria. Aí ele me deu um embrulhinho do América, que a gente não tinha mais. Cara, se eu não vier nem te conhecia. O cara deve ter pensado, poxa, já inventaram essa palhaçada aqui. Deve se aparecer um chato que não quer falar. Pois assim, eu sou, falando sério, eu sou de Juiz de Fora. Então a gente vê esses grandes times de BH, sempre viu pela TV, como via de São Paulo, via do Rio. Então durante muito tempo na minha vida, o futebol foi visto pela TV. Isso também provocou a vontade de ser jornalista. Você via aquelas multidões, festa popular. Poxa, eu queria estar vendo. E a gente está vendo ali pela TV, naquele quadradinho. Então a gente via... Sério, que os times de Juiz de Fora não tinham essa relevância. Na época tinha muito menos ainda. Eles disputavam torneios regionais. Quando eu cheguei a Belo Horizonte, eu falo isso... Não adianta, as pessoas não acreditam. Mas eu cheguei aqui com 27 anos. Eu já era jornalista esportivo. Aí eu falo, melhor não ter preferência por nenhum. Eu já sou jornalista esportivo. Não senti necessidade nenhuma de escolher um time aqui. E eu estava brincando até com vocês aqui antes. Ser narrador é tão bom quanto ser torcedor. Você vibra com o time de todo mundo. Você quer vibrar. Você falou, fiz um bom trabalho. Narrei uma decisão. Vai ficar lá para sempre. Na internet é a minha narração. Você quer narrar tudo quanto é decisão. Isso que marca. A gente não jogou. A gente é um figurante. Um coadjuvante na festa. Mas se de alguma maneira você quer estar ali. Pô, botei a minha carinha ali. Sei lá, no grito do Ipiranga. A cara ali do lado. Desculpa, Marcão. É porque eu ia falar dessa questão do marcar. Para muito atleticano, a narração da Libertadores, ela veio do rádio. Que é a do Piquitito no jogo contra o Ticoana. contra o Ticoana, a defesa do PN. Contigoana, a defesa. Vários narradores participaram daquilo ali. Mas para o Piquitito é um prêmio. E para o torcedor atleticano também. Ver aquilo ali como uma glória. E sempre vai lembrar do Piquitito. Daqui 100 anos ele vai se lembrar. Isso, você vê. O Piquitito ficou muito marcado como um narrador ligado aos Jogos do Cruzeiro. É, do Cruzeiro é. Tem essa narração histórica também com o Atlético. O Piquitito é ótimo. Um cara muito legal. Aliás, a gente tem gente muito legal aqui. O Caixa, com o carisma dele. O Caixa é um monstro. O seu Alberto Rodrigues. 80 anos narrando ainda. Até hoje, pô. Um fenômeno. O Willi Gonzer, que era um narrador maravilhoso. A adicção ótima, a precisão. A gente tem muita gente boa aqui. Mas a gente, no final, a gente quer isso. A gente quer fazer um bom trabalho. Todo mundo tem família. Tem filho. A gente quer, no final, ganhar o pão de cada dia. Resolver ali e ir embora para casa da melhor maneira possível. E na hora do jogo não dá para pensar em torcer. Ali você está trabalhando, né, Rodrigo? Você tem que identificar 10 caras por minuto. Você tem que dizer quem que é o cara certo, se ele tocou, se ele chutou, se ele driblou, se ele pintou. Aí acabou de fazer isso, a bola já está com o outro. Se você atrasar, já está com o outro. E você tem que pagar a deixa comercial, você tem que chamar comentarista, você tem que acionar o repórter. Tem um inferno no ouvido. Você tem que dar placar de outro jogo. Tem um infernal gritando para o seu ouvido. O Rogério de Juiz de Fora, obviamente, tem simpatia por um time do Rio que todo mundo sabe, que é o canto do Rio. Então não se fala mais isso, que é de Niterói, inclusive, que não é nem do Rio de Janeiro. A gente está no ponto final nesse assunto. Mas você está mais perto de Três Rios, não dá não? Que é uma merda de Três Rios. Ou Volta Redonda, que é o Voltaço. Mas aqui, Rogério, tem uma história sua também legal, que é da caixinha de leite. Sua esposa pediu para você ir comprar meio litro de leite para fazer o resto de um bolo. Não vou lembrar disso, não. Não, 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 não. Você já me considerou. Tem uma coisa para mim? Que aí é o seguinte, o Rogério foi na padaria da casa dele. Era o leite C1000, que patrocinava o campeonato. Precisa de 400 ml de leite, meio litro de leite só. Aí o Rogério chegou lá e só tinha o leite C1000. C1000, para quem não é de Belo Horizonte, tem o leite com escudo e com o mascote do Atlético e com o escudo e o mascote do Cruzeiro. Aí o Rogério vai caçando um neutro. Pega o primeiro. Aí pega o do Cruzeiro. Putz, se eu vou levar o leite do Cruzeiro, alguém me via no caixa, vai dar um problemão. Aí pegou o do Atlético também, chegou em casa com dois lins de leite. Aí a mulher, meu Deus do céu, Rogério, é só meio litro. Ah, mas como é que eu pego só o do Cruzeiro, o do Atlético? Você lembra disso? Isso não sei o que acontece para a gente. Nossa, eu sou meio paranoia com isso, gente. Eu fico regulando por que eu vou sair na rua. Isso é... Porque também tem essa paranoia, né, cara? Mas você já passou algum aperto com a torcida? Passou um chato. Esse eu vou lembrar, eu vou te perguntar, você vai lembrar. O Rogério foi trabalhar na Arena do Jacaré com uma camisa branca. Uma camisa toda branca. Isso, a gente usa. Liza, uma camisa branca, uma camisa neutra. Como a gente usa direto. Principalmente para transmissão, né, que a gente colocava uma camisa social. Rogério com uma camisa branca. Tirou uma foto com o rapaz, pronto. Tirou a foto e a foto foi, a foto foi, a foto foi. De repente, a foto aparece com uma montagem com o símbolo do Cruzeiro. As cinco estrelas. As cinco estrelas. E soltaram esse negócio. Um absurdo. Esvolou com o Matos Leandro também. Não, e você sabe o que é? Por exemplo, a marca da camisa era preta e a estrela azul. O cara fez uma montagem meio tosca. Mas podia ter feito montagem, podia ter botado o escudo Atlético. Ou o escudo Inter. Tem vários times com camisa branca. Todos, praticamente. Mas depois, sabe o que eu fui descobrir? Que o cara é torcedor do Cruzeiro. E fez tipo assim. O cara fez para... Olha que legal. Foi uma homenagem. Esse aí é nosso. Mas enfim. Mas é muito chato um negócio desse. Um negócio espalha e... Mas não te deu problema, não? Não, não. Não porque todo mundo viu que era fake também. Mas assim. Hoje em dia na internet você pode manipular com Photoshop do jeito que você quiser. Mas enfim. Não. O problema não dá não, cara. Na verdade assim. Eu acho até... Quem sou eu para julgar meu próprio trabalho? A gente está aprendendo. Eu acho que eu sou um narrador que ainda estou em evolução. Eu sinto que os anos para cá estou evoluindo. Eu acho que ainda tem uma curva de evolução. A gente vai aprendendo com as críticas e tudo. Mas eu sinto que eu tenho pouca rejeição, cara. Eu sinto assim. Eu vejo até pela minha rede social. Minha única rede social. Arroba rogericorreia.tv Que é o Instagram. Que é o Instagram. Eu sinto assim que tem pouca rejeição. Às vezes termina um jogo. Nossa, isso aqui vai dar uma confusão. Aí não. Não tem nada. Também é de anos de trabalho. Você faz o título de um. Credibilidade. Faz o título de outro. Você grita. Fulano é campeão. Depois esse clã é campeão. Credibilidade não se compra. Rogério, conta sobre as suas redes sociais. Porque é uma coisa recente. Não tem tanto tempo que você pegou. Suas não. Sua. Sua. Falei suas. A sua rede social. Que é o Instagram. Que você está no Instagram. E eu te sigo. A gente te acompanha. E você tem interagido com o pessoal. Tem colocado coisas legais. Tem o TBT. Que você coloca uma coisa mais antiga. Tem os desenhos. Os desenhos. A gente tem que falar dos desenhos ainda. Conta como está sendo essa interação com o pessoal. Como foi a sua entrada. Você ficou muito receioso na época de entrar. É assim. Eu relutei muito de entrar. Mas hoje em dia não dá para ficar fora. A gente não pode ficar parado. Então eu entro. Eu entro também com parcimônia. Não sei até que ponto as pessoas também vão se interessar pelas coisas. Acho que tem muita gente que lida com jornalismo esportivo. Quer saber como é a rotina do narrador. Como é a cabine. Como é um estúdio. A gente tenta mostrar. E também comunicar. Que os caras perguntam muito. Qual o jogo que você vai fazer amanhã? Amanhã quem é que está narrando? Então mais com esse intuito. Muita coisa profissional. De vez em quando eu ponho alguma coisa pessoal. Mas eu não posso. Pai. Meu filho. Não posso. É puramente profissional. Mas profissional mesmo. E acho uma ferramenta muito legal. É sempre muito divertido. O pessoal normalmente é muito carinhoso. Já chegaram algumas sugestões bacanas. Também prefiro conversar ali no feed mesmo. Não gosto muito de conversar também no direct. Prefiro conversar no feed. Porque o objetivo da coisa é rede social. Para todo mundo. Prefiro. Mas tem sido uma experiência bacana. E os desenhos, Rogério? De uns tempos para cá você se aventurou numa atividade que... Temos dois talentosos com desenhos. O Elton também é. Ah, é o Elton. E eu já tinha a oportunidade de além das redes sociais de ver desenhos. Você presenteou o Galvão. Não foi com desenhos. Você presenteou... E o outro também. Eu fiz um do Pet. Fiz um do Júnior. Do Júnior, eu lembro. Eu sou amador, né, cara? Eu sempre desenhei. Inclusive, na época que eu fui fazer faculdade, eu fiz o cursinho, mas até novembro eu estava decidindo se eu ia fazer educação artística, que chamava, lá na Universidade Federal de Juiz de Fora. Ou, então, comunicação. Eu optei pela comunicação porque eu achei, poxa, o desenho eu posso continuar fazendo mesmo sem a faculdade. O que foi um erro, né? Porque, na verdade, precisa também da faculdade para os dois. No início, até tentei fazer matérias opcionais lá na Federal de Juiz de Fora, mas no final o jornalismo me puxou. Eu preferi o jornalismo e fui para o jornalismo. Mas eu continuo desenhando. Aí, de uns tempos para cá, eu comecei a pintar. Comecei a aprender a pintar. Mas eu sou amador, não tenho nenhuma pretensão de ganhar dinheiro com isso. Mas eu quero aprender para quando eu aposentar eu já estar sabendo fazer, entendeu? Então, eu faço pintura em aquarela, guache, em acrílica, mas no modo amador. O Parreira fez isso, né? O Parreira faz marinha. Não, é, o Parreira, mas ele foi nesse caminho, né? Ele foi aprendendo, ainda trabalhando, mas pegou sério quando aposentou. Eu até queria... A minha frustração, um pouco no desenho, é que eu nunca... Eu não consegui, quando eu era jovem, até uns 20 e poucos anos, transformar aquilo numa profissão, num ganha-pão. Era muita gente pedindo de graça, pedindo para fazer a capa de um trabalho, para fazer uma charge para um jornal, mas era só pela divulgação. Eu não consegui... Então, eu cheguei a fazer charge para jornal, cartaz para a Universidade Federal, mas tudo no modo meio... Sempre sendo explorado. É, não que de vez em quando não pagasse, de vez em quando um pagava uma coisinha ou outra, mas não dava para sustentar com isso, não estava podendo dar esse luxo, né? E o jornalismo, não. O jornalismo foi uma fonte de renda para mim, começou pequenininho, foi melhorando. E hoje está riquíssimo. Eu que estou com essa sala bonita, com esses equipamentos novos, né? Isso aqui é tudo do Fuscal, gente. Tudo do Tiago. Tudo do Tiago. Cheiro de novo. É, o Tiago que me convidou, o Tiago Brods. Ele é o... Nosso CEO. Nosso CEO. É, ele é o investidor oculto. Isso. Ô Rogério, o que falta? Grande parceiro, Tiago. Você falou que ainda... Não, não elogio não, pelo amor de Deus. Não, mas viu, Rogério, esse Tiago tem inteligência acima da média, cara. Esse cara é... Nossa, imagina como que ele vai estar ali agora. O cara, assim, falando pra você. Ele vai ter passado... Vocês reclamam da lentidão do VAR? Tinha que ter um Tiago em cada VAR, cara. Nossa, mas isso tem demais. O cara é super rápido. O cara é super rápido. O cara é um detalhe anatômico, você deixa a posição mais perto do EBS. Isso tem, isso realmente é capacitado. Além do ser o único gago autoconfiante do Brasil. Só explicando. O Tiago é o responsável por fazer os replays nas transmissões do TV. Ele é ninja, ele é ninja. Ele é muito bom, muito bom. Ele tá aprendendo. Você pergunta. É, nem me lembro. Mas ele é... Ele chega lá na emissora e diz... Os caras do Rio ficam caro louco. Eles fizeram um replay e eu fiz cinco. É o gago autoconfiante. Velho, é exatamente isso. Quem não conhece... A gente quer brincar, a gente adora pegar no pé o Tiago, mas todo mundo aqui gosta do... O Tiago é o nosso mascotinho. Todo mundo tem aquele bobão que a gente dá um cocão depois do trabalho. Não, o Tiago é o nosso chefe, pô. Ele é o que manda... Mas é o chefe bobão que você dá cocão depois do trabalho. Cara, eu ficava com ele na ilha de edição. Já trabalhei muito editor. Ô Tiago, aparece aqui. De repórter. Aí ficava assim, ô Tiago, depois que você acabar aí tem que fazer isso aqui. Ele, já fiz. Aqui você deixa. Não, eu disse, mas que hora você fez? Não, a hora que você tava digitando aí. Pô, isso acabou. E quando você chega e conta um negócio interessante, por exemplo, ô Tiago, falei com o Rogério Corrêa. Ele vai participar do programa semana que vem, cara. Ele vira pra você e falou assim, foda-se. Você tá todo entusiasmado com o negócio que você conseguiu. O cara te dá um banho de água fria assim todo dia. Mas ele que me convidou. Foi, não foi. Não, foi. É tudo brincadeira. E te amo, Tiago. Aliás, tem que até agradecer o pessoal da Globo, a Cris Modulo e o Tiago Bockel. Que depois do convite do Tiago Bronx... Foram muito gentis. Foram muito gentis. Sensacional. E a gente pode combinar aqui depois? Um dia a gente entrevista o Tiago, porque fala dele com o Rogério. Vale a pena. Vale a pena. Vai ser seis anos, é muito mais divertido. O cara resposta 20 quando é... Gagá, gá, 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 gá. Mas, Rogério, você falou que ainda tá em evolução, né? O que é que falta na sua carreira? Boa. O que é que você ainda... Qual que é uma vontade de fazer? Já fez Copa, já fez Olimpíada, já é Pan-Americano. E o importante também, narrou a medalha de ouro. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que você tem isso como algo bem valioso. Já você narrou a medalha do Tiago Brás. Você narrou outra de ouro, além do Tiago? Eu narrei uma que eu narrei prata e virou ouro, que foi o ouro do Rodrigo Pessoa. Lembra que o cara foi punido do ouro, depois virou ouro. Mas já narrei prata, já narrei bronze do Flávio Canto, do judô, já narrei bronze da Natália Falavinha. Uma ouro é essencial. Narrei uma prata do Isaquias, ouro do Tiago Brás no Salto em Altura. Sempre pinga alguma coisa, né? Sempre a gente acaba fazendo alguma coisa. Agora, o feito é do cara. Repetindo assim, a gente, coitadinho da gente, a gente é o cara que não conseguiu fazer esporte e o máximo que conseguiu chegar perto é ser jornalista esportivo. O feito é do cara, mas a gente fica orgulhoso de estar ali, de certa forma, inserido na história. Dentro dessa pergunta aqui, por exemplo, quando está narrando futebol, se o time não é no Cruzeiro, no Atlético, dá para você fazer um negócio mais tranquilo. Mas uma medalha, por exemplo, igual aquela do Ebert, do Boxing, em Tóquio. Aquela luta terminou e eu estava chorando. Está certo que eu sou um chorão mesmo. Mas aquela luta foi sensacional demais. O Tiago Brás também, apesar daquele do esporte, você tem que esperar o francês jogar a última vara dele. Beleza, jogar lá. Mas tem hora que você tem que segurar a emoção, dá vontade de você chorar com uma coisa muito legal assim. Você segura ou você é um cara mais frio para narrar? Eu sou muito frio para narrar, cara. Eu fico bem ligado na técnica. Depois vem aquele turbilhão. Eu lembro que eu narrei a Batalha dos Aflitos também, do Grêmio. E eu lembro que eu cheguei no hotel, umas sete horas depois do jogo, eu só estava pensando no jogo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, outro. E eu pensei, cara, eu tenho que desligar disso. Tenho que dormir, amanhã eu tenho que viajar, tenho que pegar o avião, tenho que ir embora. Mas depois eu fico muito ligado. Mas durante o jogo eu tento manter a linha, a técnica. Mas é engraçado, cara. Quanto mais passa o tempo, mais você fica envolvido com o jogo. Antes, talvez porque você tinha que pensar em tanta coisa ao mesmo tempo, agora é mais natural. Você tem que ver tudo certo, né? Você já vai fluindo ali com o jogo, né? Que também é importante, você está vivendo aquela emoção. Porque você está sempre assim. E o torcedor já dá importância ao jogo aqui, né? Ele está sempre um pouquinho acima, né? Então sua missão também é aproximar um pouquinho do torcedor, né? Fluir junto com ele, né? Ô Rogério, você falou aí de um ponto importante que a gente estava já caminhando para chegar nele, que é a Batalha dos Aflitos. Para o torcedor gremista tem documentários, tem várias histórias que são narradas em cima da sua narração. Como é para você... E é claro, o torcedor do Náutico também que está acompanhando a gente, ele lembra dessa história com tristeza, mas lembra da voz do Rogério. Como que é para você, junto dos gremistas, quando toca essa história? O que você lembra também, que é vivo na sua mente e que você vai guardar para sempre sobre aquele dia? De uma forma geral mesmo, de você ir, de fazer o jogo, de invenciar aqui. Conta essa história, porque ela é ali demais. Ah cara, eu tenho uma tese assim, eu sempre vou para um jogo achando que o jogo vai ser muito legal, assim. Eu não tenho essa assim, ah, esse jogo aqui, série C, vai ser horrível. Porque a tarde passou, Champions League na televisão, aqui vai ser horrível. Eu sempre acho que vai ser legal, porque às vezes a marcha do placar, a ordem dos gols, transforma aquilo num jogo legal. Se o time está jogando em casa, toma um gol, poxa, a torcida dá uma murchada, incentiva, 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 no segundo tempo, toma outro gol no contra-ataque, 2x0. Pô, a torcida está furiosa. Aí o time da casa logo depois desconta, 2x1. Logo depois 2x2. Aí nos acréscimos o goleiro vai para a área e faz um gol de cabeça. Isso pode ser série C, pode ser série D, aí tem uma boa história. Então a marcha do placar explica a história. Esse jogo, para mim, essa batalha dos aflitos é um grande exemplo disso. Era um jogo da série B, ia confirmar ali quem ia subir. E eu entrei já naquele jogo, eu estava fazendo série A, onde estava o Cruzeiro e Atlético. Ó, tem que fazer esse jogo para Globo, jogo da série B, Náutico e Grêmio lá nos aflitos. Aí eu lembro que eu fui na emissora lá da Globo Recife, que ficava em Olinda, né? Assisti o primeiro jogo entre eles, que era tipo um quadrangular, né? Assisti o primeiro jogo para ver como os times jogavam, reconheci as caras e fui muito seguro para lá. Fui eu, Noronha e o Marcília, era a nossa equipe. Eu lembro também que a gente estava meio mal acomodado, fizeram até um tamburite assim para o Noronha ficar na minha altura, era uma escada. E a gente acompanhou o jogo e estava assim fervilhando, que o Náutico tinha certeza que ia subir. Ele perde um pênalti no primeiro tempo, aí depois uma confusão tremenda no segundo tempo, o Grêmio tem quatro jogadores expulsos, o Náutico ia bater um pênalti, bate, o Galato pega e depois, logo depois, o Grêmio faz 1x0. Então, isso aí, se o hino do Grêmio, o bonito hino do Grêmio não tivesse escrito, iam fazer mais uma estrofe só para contar isso, né? E foi uma vitória espetacular. O empate serviria, a vitória, então, garantiu, com o gol do Anderson. Já fizeram até um Vozes, que é um programa de Esporta TV muito legal sobre esse negócio. E, assim, o pessoal do Grêmio tem a simpatia por mim por causa desse jogo, que por acaso era eu que estava lá, né? Nessas medalhas todas também, por acaso era eu que estava lá. Então, depende um pouco de sorte, né? E o engraçado, assim, que já fizeram um documentário também, não só na Globo, da Batalha dos Aflitos. Quem fez foi o Peninha, o Eduardo Buen. É, o torcedor símbolo. Tem um canal aqui no YouTube, o Buenas Ideias, que é maravilhoso. Muito bom, eu curto também, tem os livros dele também. Aí exibiram esse documentário. Aí depois o Esporta TV mostrou esse documentário também, e eu não tinha visto ainda. Aí eu estava indo fazer um jogo no Mineirão. Primeiro eu tinha assistido um evento de judô aqui. Aí falaram comigo assim, Rogério, você viu lá no Esporta TV o documentário lá do Eduardo Bueno, que tem a narração sua? Aí eu disse, não, não sou eu, não. Não é você, a sua narração é sua. Não, minha não, ninguém me falou nada que ia usar a narração, o documentário. Aí eu cheguei no Mineirão, mesmo papo. Rogério, eu vi a sua narração tudo lá no documentário da Batalha dos Aflitos. Ué, então será que sou eu mesmo? Aí passou de noite, aí eu vi. E tinham várias narrações minhas ao longo do programa. E a narração da televisão é mais objetiva, né? Então você descreve bastante a coisa, foi muito útil para fazer aquela linha do programa, né? E tinha também do Denardim, muito ótimo, o narrador lá do Sul. O Ben Ernesto. Estão aí intercalando. E aí no final, eu pensei, poxa, mas ninguém me falou. O que usar? Como é que é isso? Usou, botou no filme, ninguém falou, né? Aí eu só vou esperar. Vai ver que vai ser os créditos no final, né? Pelo menos, ó, o agradecimento. Devem ter pedido para o meu chefe lá no Rio, ele autorizou e tudo bem. Não tinha problema nenhum usar, fiquei até orgulhoso, mas... Aí vem os créditos. Agradecimento, Galvão Bueno. Eu já falei isso com o Galvão, ele riu, eu já falei com o Eduardo Bueno, eu já falei com o Peninho, eu sou o Peninho, vocês vão estar agradecendo para o Galvão, era eu, cara. O Galvão é o pai dos treinadores. Aí assim, poxa, o roteiro, o roteiro não fui eu, eu fiz roteiro, mas esse crédito não fui eu. Pô, bicho, eu queria ver a cara do Peninho, ficando com o Rogério, entendeu? Imagina fazendo isso com o Beninho, assim, mas foi muito divertido. Que vulcanave que errou isso aqui! Não, Rogério, você não me respondeu. Qual que é a sua vontade? Ah, então, assim, eu tive a sorte de fazer coisas muito legais, né, cara, assim, igual eu te falei, desde a alterosa, eu dei sorte, por exemplo, fiz aquela decisão do quebra-pau da Comebol lá contra o Lanús, depois eu entrei na Globo... Na rua, aquela tijolada que o leão... Eu estava lá, eu estava lá no estádio, é. O Rogério, que é poderoso. Eu estava lá no estádio, aí depois eu entrei na Globo, fiz a triplice-coroa do Cruzeiro, aí agora eu fiz esse triplete alvinegro do Atlético, teve o Atlético também do Ronaldinho Gaúcho, então muita coisa legal, né, cara? Teve a Batalha dos Aflitos, teve essas medalhas olímpicas, né? Copa do Mundo. Mas o mais legal, assim, a Copa na Globo eu fiz na Globo, na Rã dos Jogos na Globo, sempre lá no Rio, onde estava localizado, eu fiz em 2006, 2010, 2014 e 2018. E a Olimpíada eu não fiz a de 2002, 2012, né, que a Globo não transmitiu, mas eu fiz a de 2004, de Atenas, a de 8, de Pequim e as duas outras, vamos lembrando aí, a do Rio e a do Japão do ano passado. 2020, Tóquio, 12, Londres. Isso, só de Londres que a gente não fez. Foi de Pequim. Essa de Londres eu não fiz, mas assim, sempre narrando lá no Rio. Mas você não fez para o Sport TV, não, de 2012? Não, não fiz para o Sport TV. Então, assim, e o que eu queria fazer disso tudo era narrar uma Copa em loco e uma Olimpíada em loco, isso é um objetivo desde sempre. E para mim, a sorte, a gente teve aqui no Brasil. Então, a gente viveu isso tudo, viajar de estádio. Teve uma hora que eu estava na Copa, eu estava com metade da minha bagagem em Curitiba e metade no Rio. Eu estava viajando de um lado para o outro. Aí, a Olimpíada também, teve essas provas todas também aqui, mudando de modalidade. E aí, você narrou de direto do... Não era o tubão, era direto lá. Direto, em loco. Então, isso era um objetivo pessoal, assim, de vida. Tanto é que depois que acabou, puxa, agora eu tenho que arrumar outro objetivo, que era esse, né? Então, se tem um objetivo agora, é narrar também uma Olimpíada e uma Copa em loco fora do Brasil. Então, é o que falta. Não sei se vai rolar, também não vou ficar frustrado se isso não acontecer, mas é um negócio que seria muito legal, ver como é que é, nem que seja para falar, pô, não era isso tudo que eu queria, ou, nossa, é muito melhor do que eu queria, mas seria legal. Fórmula 1, Rogério? Como é que é a sua relação com a Fórmula 1? Eu fiquei stand-by, cara, de Fórmula 1 milhares de vezes. Mas nunca caiu o sinal para narrar o Fórmula 1. É, explica aí para a galera. É, stand-by, assim, sempre que tem uma narração... Sempre, né? Em qualquer evento. Sempre, sempre. Quando você está... A nossa equipe está lá em Mônaco ou está em Monza, sempre fica um narrador no estúdio. Se cair o áudio, se der um defeito no microfone do Galvão e ele não puder falar, a gente entra daqui falando. Então, eu já fiquei todo preparado, tudo estudado, você estuda como se fosse, pô, se cair, está na minha mão. Mas nunca caiu. Já caiu, assim... Mas isso acontece, por exemplo, em futebol também? No futebol também. Sempre tem alguém de stand-by? Sempre tem. A Globo preza muito pela qualidade. Tudo tem stand-by. Tudo tem um salvaguarda ali. Mas já caiu na montagem do grid. Mas na hora que começou a corrida, já caiu o jogo da seleção. Tive a narrar um pedaço do jogo da seleção. Mas a gente está sempre previsto. Até agora mesmo, Sport TV mesmo. Você faz um jogo, se você está em loco, tem o narrador do stand-by. Porque se cair a transmissão, ele está lá para continuar atendendo o telespectador. Eu estou torcendo muito para, na Copa do Mundo do Catar, estar o Rogério. Direto do Catar. Não, mas direto lá, já não sei. Mas é sempre um prazer fazer, né, cara? Esses grandes eventos, a gente trabalha para isso. Só para não deixar de falar, cara, não é mole assim. A gente está há muitos anos trabalhando, trabalhando sábado, trabalhando domingo, trabalhando feriado, chegando em casa uma da manhã. Durante muito tempo eu acumulava trabalho de editor e de narrador. Então, às vezes, saia do jogo meia-noite e meia e seis horas da manhã já estava levantando para ir de novo. Durante muito tempo também eu fui estudante e trabalhava ao mesmo tempo. Mas por que a gente dá conta? Porque a gente gosta, né? Se você não gosta, aquilo vai virar um inferno. Mas para a gente que gosta, é mais fácil de aguentar. E a gente tem essa característica, o Elton está fresquinho de TV, né, Elton? A gente pede para ser escalado. Por que eu não estou escalado? Pô, esse domingo eu queria estar. Então a gente fica pedindo para trabalhar domingo. Que profissão é essa? O cara pede para trabalhar no feriado, no domingo, cara. É muito divertido. Cara, você olha a tabela, você vai olhando a tabela e fala assim, não, eu queria tanto estar nesse jogo. Aí a gente tira desse jogo e você... Nossa! Ah, não, velho. É um... Poxa, eu vou ter que almoçar com a minha família. O Fuscaut, que foi chefe, cara. O que é chefe melhor que isso? O cara está pedindo para trabalhar? É. O cara está pedindo, põe aí. É. Não estava no último. Chefe, maior pegadinha que tinha na história da humanidade. Maior pegadinha do malandro que eu já caí. Foi maravilhoso, foi ótimo. Então, mas era domingo a domingo. Ainda mais que a internet. Eu, assim, se pudesse, assim, como tem estudantes, assim, cara, o canal de vocês está bombando, assim, estou acompanhando, estou vendo, está tudo ótimo. E sempre tem estudantes, né? O que eu aconselharia é o seguinte, primeiro, você tem que fazer o que você gosta. Se você não fizer o que você gosta, mais cedo ou mais tarde, você vai desistir. Pô, isso aqui está... Está chato. Pode estar me dando uma remuneração legal, mas não estou curtindo. Outra, fazer o que te dê perspectiva. Se não, você está fazendo algo que você curte muito, mas aquilo não tem futuro... Tipo o Tiago, por exemplo, querer ser narrador. Não dá, é gago. Não, não. Não adianta. Não, por exemplo, eu trabalhava na rádio de juiz de fora. Aquilo não me dava a perspectiva que eu queria, né? Então, tem que, ao mesmo tempo, você fazer o que gosta e dar perspectiva. Nem sempre isso vai casar. Então, também é uma outra regra. Você tem que gostar de mais de uma coisa, né? Então, eu gostava muito de rádio. Meu prazer de conclusão de curso foi de rádio. Era apaixonado por rádio. Bom, mas o rádio aqui não vai dar. Então, fui para a TV. Eu gostava também, entendeu? Então, é importante a gente ter essa maleabilidade de administrando a carreira, né? Rogério, que é um, além de tudo, além de ser um ótimo repórter, um ótimo editor, um ótimo narrador, uma ótima pessoa, é um excelente professor. Muito bom. Já deu aula? Não sei se está dando aula. Não, eu dei não. Mas o Rogério participou daquele projeto que eu fiz também, das palestras com o sucesso. Do Call Up, é muito bom, cara. Muito bom. O Rogério é muito disso, né, Jay? Por isso que eu falei mestre e professor, que é um cara que aconselha, que dá dica, que quer ajudar. O Rogério é que é o cara que quer te fazer, vai. Mas é isso, Elton. Também assim, porque a gente lida com comunicação, né, cara? É uma coisa meio subjetiva, né, Marcão? A gente não tem certeza. Não é igual você fazer um prédio, eu preciso de 300 sacos de cimento, 400 de areia. É, tantos metros disso. A gente avalia de maneira subjetiva o que está funcionando, o que não está funcionando. Depois, média com o resultado que a gente tem. Na televisão mesmo, a gente tem uma estimativa, a gente acha que a pessoa vai gostar disso. É diferente na internet, que o cara está clicando ali, seguindo o gosto dele. Está sempre gostando. Clicou aqui, ah, gostei, Xuxa, casa pela terceira vez, ok. Aí ele, ó, Anitta, não sei o quê, vai para lá. Ó, Corinthians, você vai seguindo o seu gosto. A não ser que você implaque lá 10 coisas que você não gosta, você para, né? Senão você vai rolando ali o resto da vida. Mas na comunicação tem a coisa subjetiva. Então a gente fica conversando com os repórteres, com editores, com comentaristas, tentando, ó, vê se eu estou certo no que eu estou comentando aqui. Me dá a sua opinião, o que você acha disso? E além de tudo, né, a gente está falando, você falou do jornalismo, mesmo de uma forma geral, mas ainda mais o jornalismo esportivo, porque não tem ninguém apaixonado pela construção de um prédio. Mas você tem uma galera apaixonada pelo time. Não, é igual eu te falei, assim, o jogo, o jogo pode ser o jogo lá, o resplendorense contra o juiz Foran no futebol clube. Meu coração dividido. Tem gente que gosta. Não é tudo rio, aguenta casca. Como é que nós vamos falar? Você não pode falar assim, ó, esse jogo vai ser ruim, porque o cara que ligou a televisão, ele quer ver aquele jogo. Então, se o cara... É, isso mesmo. Eu tenho a sua opinião, cara. Se o cara reservou duas horas do lazer dele para você, você tem que dar o máximo, cara. Ninguém toma duas horas do cara impunemente. Se você fizer mal feito, pau em você. Deixa eu fazer uma reflexão aqui. Tem muita pessoa que a gente está falando. Não, não vou chorar, não. Tem tudo a ver o que a gente está falando aqui. A gente usa esse termo aqui várias vezes, e é um termo que me incomoda muito, que é o termo jornalista esportivo. Eu acho que nós somos jornalistas. Até porque todos nós já passamos... Você acabou de contar o caso do sequestro da Rua das Margarinas. Você ficou 12 dias envolvido com isso. Todos nós já fizemos. Eu já fui da editoria de economia do jornal. Todo mundo aqui consegue fazer alguma coisa. Agora, pede para um jornalista que cobre economia ou política para fazer uma resenha de América e Atleta de Três Corações no Campeonato Menino, talvez ele não consiga fazer. Talvez uma menina que cubra cultura, um cara que cubra, sei lá, cultura também, não vai conseguir fazer uma matéria sobre arco e flecha na Olimpíada. Agora, pede para o Elton fazer uma matéria sobre o índice IPC. Ele vai conseguir fazer. A gente é jornalista. E nem todo mundo consegue... Eu estou cutucando os outros colegas mesmo. A gente consegue fazer matéria de qualquer editoria. Só se preparar e estudar um pouco. Porque a turma não consegue fazer matéria sobre futebol de chegada de um dia para o outro. Sexta-feira. Fuscado, eu preciso de você. Domingo para fazer cruzeiro e Sampaio Correio no Mineirão. Se você não está acostumado com aquilo, você não dá conta de fazer. Ponto final. Não dá conta. Então, a gente é jornalista. Se tem um jornalista esportivo, me incomoda. Você sabe que eu te amo, mas eu vou me permitir discordar de você. E está tudo bem. Eu acho que todo mundo... Eu acho que jornalista, um cara que é bom profissional, ele vai fazer de tudo, vai estudar e vai fazer. Então, nós não somos jornalistas esportivos, nós somos jornalistas. Você está concordando comigo aí? Você está concordando comigo? Eu acho que o contrário fácil. Eu acho que não. Talvez não com a maestria. Isso de prova disso em editoria. Vou citar o jornal que eu trabalhava agora ao mesmo tempo. A turma que ficava do plantão, que não era do negócio, a gente botava para atualizar site com matéria de agência. Porque não consegue fazer... Ah, o tempo cobria muito Sada Cruzira. Sada Cruzira e Taubaté. O cara não consegue fazer um set. Não é problema nenhum. Não é a praia dele. Não tem problema. Só que todos somos jornalistas. O jornalista esportivo, para mim, é um tema que muita gente usa pejorativamente. Para mim, é como você dá um dan a mais no judô. Você está fazendo elogio para a pessoa que consegue fazer o que a gente faz. que é difícil para caralho. Ponto final. Tenho dito. Bota em mim. É uma boa... Eu falo com orgulho, cara, do jornalista esportivo. Porque as pessoas precisam de entretenimento. Eu vou te falar assim. Eu passei, quando eu trabalhava lá em Gigi Fora, na rádio, cobrindo o tupi, cobrindo o esporte. Eu tinha acabado de formar. Eu disse, poxa, o mundo com tanto problema aqui, com tanta coisa. Será que eu estou cumprindo o meu ideal de vida aqui? Fazendo cobertura do tupi, do esporte. Me deu essa crise de consciência. Aí eu fui para geral e depois fiquei querendo voltar para o esporte. Pô, as pessoas também precisam de lazer. É, precisa. Precisa de entretenimento, né? Isso faz parte. Vai passar o jogo aí que eu brinquei aqui, canto do Rio e o Itacasa. É importantíssimo para a pessoa que está vendo aquilo ali. É o que ela quer fazer. Aquilo é super importante para um determinado número de pessoas. Muito mais do que o Fláfruo, às vezes. Agora, o que é, então, jornalismo esportivo? Jornalismo ou entretenimento, então? Ah, cara, acho que são as duas coisas, né, cara? São as duas coisas, né? Eu acho que a gente não pode perder a noção de que aquilo também é um lazer das pessoas. É principalmente um lazer das pessoas, né? Eu acho que no futebol, por exemplo, já passou da hora. O futebol, ele é tradicional em muitas coisas. Por exemplo, de ter um microfone para a gente escutar o árbitro no jogo, é entretenimento, né? É como tem no futebol americano. Tudo isso. No vôlei, né, também. Então, assim... No basquete, a NBA tem, né? Tem essa pegada do entretenimento. Por exemplo, você tem um gramado bacana, porque o cara está vendo a televisão, ele não vai ver um show de música com o palco caindo aos pedaços. Então, o gramado tem que estar bacana, o número tem que estar legível, né? Sabe? Não pode ter toda hora a confusão no campo, roubando o tempo do jogo. Aquilo é um lazer, é um entretenimento. Então, se tratar como um produto, né? Que é uma promessa eterna que a gente tem aqui no Brasil, é algo que a gente pode evoluir, assim. Tem muita coisa que a gente pode melhorar. Mas isso, de certa forma, também não é ruim. É porque se a gente tem onde melhorar, né? A gente sabe onde pode melhorar. A verdade é essa, né? Para a gente chegar num nível desse e ter um entretenimento melhor para as pessoas. Eu acho que é lazer tratado da forma jornalística, assim. Porque o que eu mais gosto da narração, cara, é essa coisa da verdade, cara. Narrador, ele tem que contar a verdade. Você fala que a bola bateu no braço, o cara fala, não, não foi no braço. Foi na mão. O cara vai reclamar com você, né? Não, ele não fez o gol. Na hora do gol, não bateu na canela dele, bateu no joelho. Então, o narrador, eu acho legal disso, o cara tem que relatar exatamente o que as pessoas estão vendo. Você não pode... Ele vai passar por mentiroso muito fácil. Você não pode brigar com a imagem, né? Então, não dá para você criar a história, aumentar. O narrador, principalmente, é a televisão. Ele tem que ser preciso com a imagem. Isso que eu acho mais interessante, assim. Acho verdadeiro. Não, então, você falou aí a respeito dessa... do profissionalismo, de colocar as arenas tudo bem feitas. Mas a gente já falou disso aqui no começo. Você que é do interior, como que você vê quando as pessoas pegam e falam assim, ah, tem que acabar com o estadual? Como que você vê essas construções que são criadas? Assim, é quase que pelo fim da invasão dos cães no campo de futebol. Que a gente fala aqui, ô, na Champions, você não vai ver isso. E que é bem, né? Você vê na Libertadores. Lá no Farião. Outro dia, no jogo do Everton, o Everton fez o terceiro gol, a torcida e invadiu o jogo. Invadiu todo o jogo. Para comemorar, invadiu, abraçou os caras e saiu. E saiu. E saiu. Então, assim, essas coisas que a gente vê. Aí eu volto para a questão do Campeonato Estadual. Você que é do interior, você é a favor ou contra? Como que você vê toda essa questão? Ah, eu sempre fui a favor, cara, do Campeonato Estadual. Talvez as pessoas das capitais não tenham importância do que representa para o interior. A presença de um Atlético, de um Cruzeiro, de uma América, de um Corinthians, de um Fluminense, no interior do estado. Vira o acontecimento do ano para a cidade, né? Aí, pô, mas como vamos conciliar? Porque são muitas datas. Os times grandes não podem perder essas datas. Tem que ter um calendário que, de repente, faz um estadual em que os grandes ou o time da Série A ou da Série B tem a prerrogativa de entrar mais à frente. Como é, por exemplo, na Libertadores. Tem a pré. Ou na Copa do Brasil, entra a partir da terceira fase. Criar um calendário, porque tem todo um universo de trabalhadores, de jogadores, técnico, pipoqueiro, massagista, que trabalham na imprensa. De forma que essas pessoas se ocupem daquilo ali e depois entram os grandes ali naquela reta final. E eu sou a favor, porque a gente tem no Brasil mais de 600 clubes, não só os 40 da Série A e Série B. A gente tem que contemplar esse universo de mercado de trabalho também. Muita coisa para evoluir, só não dá para melhorar o dono da narração da TV Globo Minas. Reparece. Rogério, muito feliz de você ter vindo aqui, trocado essa ideia com a gente. Muito mais. Aceitado o convite, depois de uma negociação muito difícil para a TV Globo. Contrato em cartório. É. Foi legal demais. Agradecer de novo. Na hora que eu falei que foi o Thiago Bronx, todos os postos se abriram. Esse é o segredo. Você está acabando com a nossa paz. Que mentira isso. Já é chato, já é mentira. Eu sou infiltrado aqui. Vai estar assim ali fora. É. Aqui, mas brigadão mesmo pela presença. Foi um papo massa demais e vamos marcar outras resenhas aí para frente. Vamos, se Deus quiser. Inclusive fora daqui, né? É, inclusive. Mas aqui, cara, o prazer é meu estar falando aqui, falando de outras coisas. Agradeço estar falando da minha carreira. Sou muito grato ao torcedor mineiro, de Belo Horizonte especialmente, que me recebeu muito bem. Eu não sou daqui, mas cheguei aqui em uma semana e já estava adaptado aqui, cara. Impressionante. Como as cidades são parecidas, embora elas achem que não são, né? Belo Horizonte, Juiz de Fora, a gente é muito parecido. São de mais parecidos. Eu acho também. O Marcão, a testemunha disso que foi lá, são muito parecidos por causa disso que eu me adaptei muito rápido, cara. E assim, é um prazer de falar para o torcedor. Igual eu te falei, eu venho de uma cidade que a gente torcia pela TV, cara. Está no estádio, aquela multidão se movimentando, fazendo coreografia, cantando. Para mim, pô, isso aqui é demais, cara. Às vezes eu estou no jogo, pô, eu estou muito tranquilo o jogo hoje. Às vezes eu tiro o fone e fico escutando, pô, estou pilhado de novo, cara. Assim, porque eu curto, cara. Eu curto trabalhar para o torcedor. Você falou o negócio do jornalismo e do entretenimento. Eu curto passar informação para o torcedor. Esse cara, ele tem essa idade, tem essa altura, ele fez isso aqui, foi a terceira vez. Eu acho legal isso, cara. Prestar um serviço, informação de serviço para as pessoas, né? Eu curto muito fazer isso e trabalhar para o torcedor. Sempre foi um prazer para mim, assim. Eu já trabalhei com gente que fala que não gostava de torcedor. Eu disse, pô, cara, então você não pode fazer jornalismo esportivo. E tem isso. O cara, às vezes, aguentou tanto encheção do saco que foi para o outro lado. E eu nunca tive isso, cara. Eu falava com ele, pô, cara, mas o meu prazer é trabalhar para o torcedor. É claro que vai ter um ou outro que vai passar da conta, mas é um e meio de milhões, cara. Igual você está fazendo um jogo lá na TV. Jogo grande, eles põem aquele helicóptero, vem aquela imagem, aí você vê aquela cidade que o cara dá com uma luzinha, assim, esse, pô, cara, vou falar para esse pessoal todo, cara, eu não fico inibido. Pelo contrário, eu fico motivado, cara. Nossa, eu tenho que fazer o melhor com esses caras. Isso me motiva, cara. Então, trabalhar para o torcedor é muito legal. Por isso que você é esse profissional que você é respeitado em todo o Brasil, não só aqui em BH e em Minas Gerais, como em todo o Brasil. Eu acho que a gente tem que elogiar a pessoa quando ela está próximo a gente. Eu acho que o Rogério é o cara mais ético, mais correto que eu já trabalhei. Isso é muito certo, é muito verdade isso. A gente está... O Fusca chamou de professor. Para ele ser isso, é porque ele é muito, porque ele já trabalhou comigo. É porque o Rogério realmente é... E o Rogério, eu lembro sempre que tinha alguma questão, alguma questão ética, de dúvida, como você tratar uma matéria, que no meu caso, lá na Globo, era escrita, eu escrevia, o Rogério falava, o Fusca chegou a fazer as duas coisas, o Elton falava, mas sempre tinha alguma dúvida de como abordar isso aqui, como tratar isso aqui, que era uma coisa mais delicada. Rogério! Você vai lá no Rogério, o Rogério não é que ele é o dono da verdade, que ele vai... Mas você escuta o Rogério, você acha aquele norte ali, você acha aquela opinião sensata, equilibrada, e sempre buscando isso, mesmo que você falou, de estar pensando em todos os lados, em fazer o negócio dentro da norma jornalística, exige, e é o que a gente está, a gente está trabalhando para o consumidor, entre aspas, que é o torcedor, no nosso caso, do esporte. E hoje, Marcão, ainda mais importante, a gente vive um momento importante, de inclusão das pessoas, pessoas que eram deixadas de lado em vários segmentos da sociedade, que a gente tem que integrar essas pessoas, por questão de justiça, a mulher mais presente no jornalismo esportivo tem que ter, a gente tem que entrar na luta dos negros por igualdade, por justiça, também no esporte, o esporte pode ser usado para muita coisa legal, transsexuais, todos têm direito de estar participando de uma forma igual, como o homem branco, hétero, sempre participou. Isso, e tem que ser uma coisa sincera, porque a gente vê os filmes entrando em campo, ali é tudo positivo, cartaz, camisa, marquinha na camisa, tudo positivo, apoiamos as causas, somos contra o desmatamento, somos a favor dos animais, aí começa o jogo, a ética vai para o voador, a cotovelada, os caras gritando a orilha do VAR, enfim, é isso mesmo, é muito bacana. Como sociedade, estamos todos aprendendo. Eu também fico muito feliz de ter o Rogério aqui, junto com a gente, nesse momento, todos nós aqui trabalhamos com ele, a equipe toda, e o Rogério, do mesmo jeito que eu comecei, eu quero encerrar, o Rogério é o cara que sempre foi um professor, para quem esteve do lado, e ele vai continuar assim, porque é um cara de coração enorme, de uma humildade absurda, absurda, e sempre tratando como um mestre. Então assim, Rogério, você é um cara que eu vou levar para a vida. Estamos juntos, pareceu que eu morri, pô. Mas tem que falar aqui, você tem que ouvir, você vai ouvir umas verdades agora, rapaz, é isso. Você vai ouvir umas verdades aqui agora. Nós gravamos, o Fusca está aqui, nós gravamos essa semana com o Flávio Gomes, da ESPN, e o Flávio se emocionou muito quando falou da portuguesa, e o Elton Hill também, nos emocionamos, cada um lembrou de uma coisa dele. Então nós íamos o Thiago e o Fusca, e estamos com um prato cheio de rir da gente, Simonini, todo mundo rindo, porque a gente está chorando. Nós elogiamos o Thiago, então deve estar os prantos lá. Não é. Alguma chance, não? Nunca foi elogiado na vida. O Rogério tem um grande defeito, que é elogiar o Thiago. O Thiago. Retirando tudo que a gente falou. Eu acho que vai fazer um corte só dos elogios. Você põe um pi nos elogios. O Thiago é muito pi... Aí cada um imagina o que é que é. Valeu. Valeu. Até a próxima. Abraço para o Jarrão aí também, que está aí. O Jarrão. O Jarrão e o Thiago já foi. Para encerrar, e vamos lá. Abraço, turma. Até a próxima. O Arbitro apita pela última vez. Parabéns aí, BPR. Valeu. Abraço, turma. Valeu. Valeu.